Nós hoje temos uma reunião importante de nutrição e cirurgia bariátrica e acompanhamento clínico do paciente bariátrico. Então, são duas conferências importantes. E a doutora Jaqueline Rizzoli, que é da PUC, de Porto Alegre, vai falar sobre acompanhamento clínico e reposições vitamínicas no pós-operatório de cirurgia bariátrica. Então, eu já assisti a uma palestra dela e eu gostei muito daquela palestra. Então, por isso que partiu esse convite, provavelmente dois ou três anos depois, mas eu nunca esqueci aquela palestra dela, em Blumenau. Ela é endocrinologista do Centro de Obesidade e síndrome metabólica do Hospital São Lucas da PUC, em Porto Alegre. É mestre em clínica médica, endocrinologia pela URGS e membro da diretoria da ABESO. da ABESO, ABESO, né? E que vão fazer o Congresso Brasileiro no ano que vem. E a doutora Karina Rossoni, também já conheço há bastante tempo, ela trabalha no Oeste, trabalha em Chapicó, em Joaçaba, e é uma pessoa importante na parte de nutrição, inclusive da Sociedade de Cirurgia Variada. Ela é doutora em Medicina e Ciências da Saúde, área de Clínica Cirúrgica, da Escola de Medicina da PUC. É professor do curso de graduação em Medicina e Pós-Graduação em Biociências e Saúde da UNOESC, que é de Joaçaba, né? É membro do Núcleo de Saúde Alimentar da Sociedade Brasileira de Bariátrica e Metabólica. É nutricionista clínica e bariátrica há 18 anos. Membro do Departamento de Cirurgia Bariátrica da ABESO. Então, essa reunião, esse congresso, esse curso, ele está sendo organizado pelas Sociedades Cirúrgicas de Santa Catarina e com o apoio importante da ABLAC, que é a Associação Brasileira de Ligas Acadêmicas em Cirurgia, que são principalmente da ABLAC Nacional e da ABLAC Santa Catarina. Aos poucos, então, a gente vai apresentando o pessoal. O doutor Jói Valtrich vai ser o moderador. Então, em seguida, a gente vai passar a palavra para ele. Ele é de Jaraguá do Sul, é cirurgião bariátrica, cirurgião do aprendizetivo e coordenador da residência médica lá de Jaraguá do Sul. O doutor Gilberto Scopel é de Lages. Também faz cirurgia bariátrica, cirurgia do aprendizetivo e participa, já foi coordenador, participa da residência de cirurgia do hospital lá de Lages. E o Ricardo Reis Nascimento, que agora estou vendo ele ali, ele é cirurgião bariátrica também, faz bastante cirurgia bariátrica aqui em Tubarão, Santa Catarina, participa da residência de cirurgia geral e ele foi nosso residente aqui do hospital regional do R3, R4, de cirurgia do aprendizetivo e também é da diretoria da Sociedade de Cirurgia Bariátrica aqui de Santa Catarina. Então, já fiz as apresentações e agora vou passar para o Jói. O Jói, além disso, ele também preside a Sociedade Brasileira de Cirurgia Laparoscópica, a Sobracil, aqui de Santa Catarina. Então, doutor Jói, com a palavra. Alô, boa noite a todos. Não sei se vocês estão me ouvindo. Estão ouvindo, sim. Estou com... Estão, isso. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui junto a vocês e cumprimentar esse trabalho científico. Santa Catarina teve aí a menção do nosso colega, amigo e mestre, doutor Nicolau, e também do Aloysio Stol, do Joel, enfim, do Castelã e de todas as pessoas que estão envolvidas em Santa Catarina, que a gente esquece de muita gente boa. Então, nós vamos iniciar com essas palestras que foram explanadas pelo doutor Nicolau. Bem-vindo a todos no nosso sétimo webinar de cirurgia do estado de Santa Catarina. E hoje nós vamos fazer uma continuação desse módulo de cirurgia bariátrica e metapleca. E as nossas palestrantes vão tecer um assunto muito importante, que não é só fazer a cirurgia, não é só nós deixarmos a gente querer ficar magro, não. Então, eles vão ter as deficiências decorridas da má absorção e a restrição alimentar associada ao fenômeno metabólico. Então, eu gostaria de começar agora a palestra com a doutora Karina Rissoni, que vai nos brindar sobre nutrição pós-operatória e o pré-operatório de cirurgia bariátrica. Obrigado, Karina, é com você. Deus te abençoe, você é muito competente. Muito obrigado, doutor Joy. Eu gostaria de agradecer o convite de vocês e dizer que hoje é um dia muito especial e estou muito à vontade, porque estou entre amigos, né? Então, da área cirúrgica do nosso estado. Então, eu agradeço o convite extensivo, falo em nome do doutor Nicolau, extensivo a todos os colegas cirurgiões da área bariátrica, né? O qual nós trabalhamos há tanto tempo. Na verdade, falar especificamente sobre, ou somente sobre o pós-operatório, fica extremamente limitado. E eu acredito, e conversando também da forma como eu e a doutora Jaqueline organizamos as nossas conversas hoje, faz-se necessário abordar sobre o pré-operatório nutricional. Vocês estão me ouvindo? Estão? Estão. Está ok. Uma vez que o pós-operatório, ele é uma continuidade do pré. Eles não são momentos separados ou fragmentados. Por isso a dificuldade, muitas vezes, ou por vezes acontece, de um paciente que realiza algum acompanhamento, por exemplo, ou que é realizado, chega, digamos, um serviço por um, somente no pós-operatório, por exemplo, ou ele é de algum outro município, ou então é aquele paciente que não tem a ideia do que o tratamento cirúrgico é um processo, e aí ele chega no pós-operatório achando ok. Eu agendei uma consulta com a nutricionista para ela evoluir a minha dieta. E a nutrição clínica, a nutrição na área de cirurgia, ela é muito mais abrangente, ainda mais a área bariátrica, do que simplesmente uma evolutiva de consistências de dieta pós-operatório e reposição vitamínico-mineral e proteica. Então, quando a gente pensa, a gente tem que pensar inicialmente quem é esse profissional ou esse nutricionista clínico que irá atuar na área de cirurgia. Então, isso é extremamente importante. Ele é um profissional da área de nutrição clínica, que é uma das especialidades reconhecidas pelo Conselho Federal de Nutrição, e esse nutricionista clínico que atuará na área de cirurgia digestiva e bariátrica, ele necessita especificamente conhecer todos os aspectos bioquímicos e nutricionais que são envolvidos no trauma. É um profissional que tem que ter conhecimento quanto à terapia nutricional do paciente cirúrgico ou do paciente cirúrgico crítico, porque ele é um paciente cirúrgico. Ele não é um paciente, em primeiro momento, ele é cirúrgico, mas ele vai ter comorbidade. Então, em primeiro momento, nós precisamos, enquanto nutricionistas, nos apropriar justamente todos os aspectos envolvidos no trauma. Da mesma forma, ter conhecimento quanto às técnicas cirúrgicas regulamentadas pelo Conselho Federal de Medicina, e isso é muito importante que os nutricionistas assistam, que realmente tenham uma vivência de centro cirúrgico com cirurgião bariátrico, e não apenas algo teórico ou que tenha acesso na literatura de uma forma teórica. E, por último, que esse nutricionista tenha conhecimento quanto à doença obesidade. Isso a gente discute muito, enquanto professores, a maioria dos colegas aqui são professores universitários, e nós nos deparamos muitas vezes, eu acredito que vocês também, com os nossos estudantes, muitas vezes, com o estigma da doença, de não compreender ainda o quão a doença, ela é uma doença, a obesidade, e por vezes a gente exige do nosso paciente que ele tem esse entendimento, se, por vezes, nem os profissionais da área de saúde conseguem compreender que a obesidade é uma doença. Então, esses aspectos são extremamente importantes e fundamentais para o tratamento nutricional na cirurgia bariátrica. Então, nós temos duas situações aqui, o tratamento nutricional pré-operatório e pós-operatório. O que envolve, basicamente, a terapia nutricional, o tratamento nutricional pré? Nós precisamos pensar que esse nutricionista realizará o diagnóstico nutricional do seu paciente, vai iniciar o processo de reeducação alimentar, e de forma associada, tem por objetivo reduzir risco cirúrgico. Então, esse é justamente esses três itens que foi claro que eu acabei separando para tornar um pouco mais objetivo e otimizado o nosso tempo, que o nutricionista bariátrico irá trabalhar no pré-operatório. É muito curioso que as pessoas falam, mas o paciente estava preparado a nível nutricional. Eu acho muito curiosa a palavra preparado. O objetivo do tratamento nutricional pré-operatório é munir esse paciente de informações, que ele esteja realmente seguro do tratamento e que ele consiga iniciar esse processo de mudança, de adesão e adoção de bons hábitos alimentares e de vida no pré-operatório. E isso é fundamental, porque nós já iniciamos justamente esse processo no pré, a fim de minimizar também as eficiências nutricionais que, por ventura, nós sabemos que os obesos apresentam já no pré-operatório. Pois bem, quando a gente fala de diagnóstico nutricional no pré-operatório, envolve vários fatores. Então, esse nutricionista, ele vai realizar desde a avaliação antropométrica, composição corporal, os exames bioquímicos que o nutricionista pode vir, sim, a prescrever e solicitar, os que dizem respeito à avaliação do estado nutricional e que envolvem, desde a questão relacionada à parte de reservas proteicas, vitaminas e minerais, hematológicas e também relacionadas à parte de diabetes e obesidade e, principalmente, o consumo alimentar. Então, nós iremos avaliar justamente intolerâncias, aspectos sociais e econômicos, porque nós temos obrigação, realmente, de adequar o tratamento e personalizar de acordo com as condições sociais e econômicas de cada paciente. Então, isso é primordial para que ocorra uma adesão ao tratamento. Então, nós precisamos conhecer esses aspectos sociais e econômicos, psicológicos, psiquiátricos, que envolvam possibilidades de transtornos alimentares, alergias, intolerâncias e o comportamento. Então, para nós termos um diagnóstico nutricional, nós necessitamos, realmente, de todos esses indicadores. A história do paciente é extremamente importante. Nós temos os nossos pacientes adolescentes, da mesma forma, submetidos ao tratamento cirúrgico. Então, esse peso ao nascer, utilização, ou se ele recebeu leitamento materno, como foi a introdução da alimentação, história familiar de obesidade, tratamentos prévios, qual é a expectativa desse paciente com relação à redução de peso? Se ele tem, realmente, uma ideia, digamos assim, extremamente fantasiosa, ou de que o procedimento é um procedimento ainda estético, que nós sabemos que não é. Então, essas expectativas, o nutricionista também vai trabalhar com esse paciente com relação à sua imagem corporal da mesma forma. Pois bem, a partir do momento que nós temos o diagnóstico nutricional, nós iniciamos um processo de reeducação alimentar. O que é isso? Não tem data para terminar. É o início de um processo. Então, ele não tem fim com uma dieta. É o início que vai se dar, ou que nós iremos iniciar esse processo no pré-operatório e dar-se a continuidade no pós-operatório. Então, é claro que a gente precisa definir com esse paciente metas alimentares factíveis no pré-operatório. Não são dietas, e sim mudanças de hábitos comportamentais relacionadas à alimentação. Então, claro que a gente vai trabalhar com mastigação. Não adianta nós solicitarmos para ele que ele nunca realizou seis refeições ao dia, ele faz uma ou duas, e, a partir de hoje, exigir que ele faça seis. Então, nós vamos iniciar com três, com aquilo que é possível, e adequar essas refeições de acordo com a realidade dele, profissional, socioeconômico, e que envolva também a questão do exercício físico, porque nós temos que iniciar juntamente com os colegas fisioterapeutas e profissionais de educação física, que são os profissionais que vão prescrever esse exercício físico já no pré-operatório. Então, essas metas, elas são factíveis. Vamos trabalhar também com a questão, sempre relacionando o pré-co-pós-operatório. O que vai acontecer depois? Com relação ao álcool, consumo de açúcar, gorduras, de acordo com cada técnica cirúrgica. Então, o comportamento alimentar, ele é extremamente importante a gente poder identificar. Esse foi um estudo que nós fizemos aqui de uma dissertação de mestrado de uma aluna minha, e que a gente avaliou o comportamento alimentar de obesos mórbidos no Sistema Único de Saúde. E o que nós identificamos? Então, vocês imaginam um paciente que praticamente não consome minimamente, ou praticamente 8,33% deles consomem o que é o minimamente recomendado, que são três frutas ao dia. 37% dos nossos pacientes não consomem fruta. Fruta da época, que aí ainda tem um custo baixo. Então, vocês imaginam o desafio. Não tem como nós trabalharmos com esse paciente. Ok, ele fez a cirurgia, agora ele vai para o nutricionista, a nutricionista vai resolver e vai evoluir a dieta. É muito mais complexo o tratamento desse paciente a nível nutricional, do que simplesmente a gente pensar só no pós-operatório, em priorizar nutrientes ou realizar suplementação. Não. Nós precisamos iniciar esse processo ainda no pré-operatório. E claro que no pré-operatório, a gente vai trabalhar basicamente com o guia alimentar, que é designado à população brasileira. Que é isso no pré-operatório que nós vamos iniciar, porque esses pacientes, como vocês bem sabem, eles já realizaram inúmeras dietas, inúmeros tratamentos. Eles nunca fizeram uma reeducação alimentar. Eles acham que eles fizeram, mas eles não têm ideia do que é uma reeducação alimentar. E principalmente valorizar os alimentos que eles têm acesso e que são produzidos na região. Isso é nutrição. Isso é ciência da nutrição. Então, nós precisamos valorar isso. É muito importante também, sempre realiza uma consulta nutricional no pré-operatório com a família. Isso o nutricionista também é importante que realize, porque nós precisamos agregar à família esse tratamento. Não é o paciente fez a cirurgia e o tratamento é dele. Não. Ele é um tratamento familiar. Então, nós vamos precisar do apoio dessa família com relação aos aspectos alimentares e nutricionais. E também esclarecer como vai ser o pós-operatório, né? Como que vai ser essa evolutiva de dietas, por que que ela acontece. E que eu sempre falo que isso é muito pontual, não é o que vai decidir tudo. A questão da suplementação vitamínico-mineral, que depois a doutora Jaqueline vai trabalhar especificamente. E suplementação proteica. Então, nós temos que colocar para os pacientes os porquês. Por que que isso vai acontecer e por que que isso é necessário e importante. E, por fim, depois de todo esse pré-operatório, tem a missão do laudo nutricional. Que isso faz parte independente se é um paciente particular, se ele é um paciente do sistema único de saúde, ou se é um paciente da saúde suplementar. Então, esse laudo nutricional, ele contém desde a parte, claro, do diagnóstico, a história do paciente, o diagnóstico nutricional, e faz, se necessário, toda a descrição da evolução desse indivíduo. Então, não adianta o paciente achar que ele vai marcar, agendar uma consulta com o nutricionista, e em uma consulta o nutricionista vai emitir o laudo. Não existe isso no pré-operatório, ou pelo menos não deveria existir, porque ele é um processo. Então, basicamente, essa descrição de como foi a evolução do paciente, quais foram as dificuldades que ele teve no pré-operatório em aderir, ou se ele teve uma boa adesão, isso tem que constar no laudo nutricional. Certo? Segundo item. Então, a gente iniciou o processo de reeducação alimentar. Nosso foco também no pré-operatório, enquanto nutricionistas clínicas bariátricas, é a redução de risco cirúrgico. Então, é claro que nós temos todos os nossos guidelines que recomendam, e vocês, enquanto cirurgiões, acredito que também nos dão esse apoio, esse respaldo do quão importante o paciente reduzir o peso pré-operatório. É claro que alguns deles têm a preocupação, mas aí no meu laudo plano não vai aprovar se eu reduzir peso, porque eu tenho o meu índice de massa corporal. Mas, enquanto nutricionista, eu tranquilizo eles e falo, olha, no teu laudo, o diagnóstico nutricional, os dados antropométricos com que tu chegasse aqui, é o que estará contido no teu laudo. E é extremamente valoroso que tu reduza peso no pré-operatório, com o objetivo de redução de risco cirúrgico, e isso demonstra também a adesão. Nós temos inúmeros estudos que referem o quanto a adesão e a redução de peso pré-operatório são os pacientes melhores respondedores no pós-operatório, tanto na adesão quanto na redução de peso. Claro que os suplementos nutricionais, então a gente normalmente realiza essas reposições no pré-operatório, depois eu vou deixar, a doutora Jaqueline vai especificar mais isso, mas a gente realiza, sim, essas reposições, e claro que a parte nutricional auxilia na oferta de fonte. Da mesma forma, então essa redução de peso corporal é uma forma individualizada, alguns estudos referem de 10 a 12, a 20% do peso, mas isso não é algo imposto, impositivo, e claro que a gente tem esses pacientes com uma hepatomegalia importante, uma esteratose, que vocês conhecem muito melhor ao vivo da experiência de vocês. É claro que esse percentual, à medida que nós iniciamos a reeducação alimentar pré-operatória, esse paciente vai reduzir peso. Claro que tem alguns serviços que instituem, ah não, meu paciente obrigatoriamente faz uma dieta com baixo teor de carboidrato, mas isso não tem nada ainda, nós não temos ainda na literatura subsídios ou evidências de que realmente uma dieta exclusiva de baixo teor de carboidrato tem que ser realizada para todos os pacientes. O que a gente vê no dia a dia e na prática clínica, que realmente iniciando o processo de reeducação alimentar, a gente já tem uma redução de peso e logicamente a gente vai ter uma redução desse tamanho do fígado. Enfim, a gente tem esse estudo aqui da Silvia, da nossa colega Silvia Faria, que foi até de doutorado dela, ela trabalhou justamente com dieta de baixa caloria em pacientes super, super obesos, foi um estudo randomizado, e é onde vocês podem constatar que nesses pacientes com índice de massa corporal acima de 45, enfim, submetidos a uma dieta líquida, com uma suplementação proteica, podem observar que são dietas muito restritivas, teve uma redução justamente do parêndrome hepático de uma forma bem importante e significativa. Se vocês me perguntarem se eles fazem isso de rotina no serviço em Brasília, ela me falou que não. Então, em alguns pacientes, os super obesos, eles têm essa prática, mas não é o uso de rotina utilizar dietas de muito baixa caloria com esse objetivo de reduzir o tamanho do fígado, ou enfim, reduzir a gordura hepática. Com relação à abrevição de jejum pré-operatório, isso ainda é algo que já está posto na literatura, em outras especialidades cirúrgicas. Na área de cirurgia bariátrica é muito recente, tem apenas 4 anos, o guideline ERAS, e ainda a gente tem muito o que estudar sobre isso, e ainda muitos estudos a serem desenvolvidos no pós-operatório. Alguns serviços já realizam, nós aqui já realizamos há 2 anos, com uma adesão muito boa dos anestesiologistas, inclusive com o apoio deles. Então, basicamente, a ideia também é realizar a abrevição de jejum pré-operatório desses pacientes com o objetivo de riscos de morbidade e outros possíveis tempos de internação e assim por diante. Pois bem, no pré-operatório, então, eu fui bem objetiva e rápida com relação a isso, mas vocês podem constatar a complexidade que é um pré-operatório de cirurgia bariátrica. Então, não é simplesmente uma prescrição, uma dieta, ou tem esquina nutricionista para emissão do laudo. A gente inicia um processo para que esse paciente realmente tenha êxito e sucesso no pós-operatório. Pois bem, pós-operatório, eu também tive que escolher alguns temas, porque como ele é muito amplo, não tem como falar, vou falar do dump, vou falar do fracionamento, eu tive que escolher. Então, no pós-operatório, o foco, claro, é o prosseguimento do que nós trabalhamos no pré, a gente vai trabalhar com dieta precoce, suplementação nutricional eu escolhi, porque a doutora Jaqueline vai abordar a questão vitamínico-mineral, eu vou trabalhar mais com a parte proteica, dietética, e o segmento do processo de reeducação alimentar. Então, quando a gente fala em dieta precoce, da mesma forma o ERAS e o guideline que foi publicado agora, esse último aqui, 2020, que é recente, também eles abordam a importância da questão da dieta precoce no pós, isso alguns serviços já realizam já na recuperação pós-anestesiológica, ou dentro de seis horas, quando o paciente desperta, ele deambula e também já realiza o início da dieta precoce, ou até mesmo iniciar-se a dieta líquida já nas primeiras 24 horas, também já é considerada uma dieta precoce no pós-operatório. Com relação à evolutiva terapêutica, é claro que nós trabalhamos com todas as consistências, a dieta de consistência líquida, pastosa, branda e normal. Não existe um guideline ainda de qual é o tempo que se realiza cada uma destas. Normalmente, o que a gente observa é que cada serviço tem o seu protocolo. Então, isso a gente, na sociedade brasileira, no curso do alimentar, a gente está trabalhando justamente há um bom período com um guideline específico para o nosso país. A gente acredita que agora, nessa próxima gestão, a gente já consiga colocar isso, já publique, mas todos os serviços realizam realmente a evolutiva dieta terapêutica de consistências. Então, realmente nessa ordem, dieta de consistência líquida, pastosa, branda e normal. Com relação ao acompanhamento nutricional pós-operatório, basicamente a maioria dos serviços trabalha dessa forma, onde nós temos realmente, do sétimo ao décimo dia pós-operatório, já tem um contato, tanto na consulta do cirurgião e nutricionista, 30 dias pós-operatório, 60, 90, sexto mês, nono mês, ou seja, a partir do terceiro mês, a cada três meses, a partir de um ano, a cada seis meses, e claro que a portaria que foi publicada em 2017, principalmente com relação ao sistema mônico de saúde, os pacientes, a partir de 18 meses, são encaminhados para as unidades básicas ou atenção primária. Isso é uma dificuldade que nós temos, né? É claro que, por vezes, esses serviços também não conseguem. Nós somos responsáveis por capacitar esses serviços, porque muitas vezes eles não têm justamente esse conhecimento especializado e qualificado para trabalhar com cirurgia bariátrica. Então, a gente tem essa dificuldade atualmente de que, nesse período que o paciente ainda é considerado estar com uma lua de mel, um ano e oito meses, ou 18 meses, aliás, um ano e meio, a gente sabe que o fator crítico, né, do pós-operatório, ele vai começar entre dois anos e meio e cinco anos, que, por vezes, os pacientes apresentam uma certa recidiva em alguns casos. Então, o processo de reeducação alimentar, por vezes, a gente tem que trabalhar como nutricionista, atenção primária, justamente realizando esse encaminhamento e dando apoio ao que eles precisam. Isso especificamente ao sistema mônico de saúde. Claro que, no serviço privado, nós temos também uma perda de alguns pacientes, né, a gente sabe que nós temos alguma perda de acompanhamento. Mas esse acompanhamento pós-operatório, como que a gente fará nutricional? Ele é individual ou ele é em grupo? Qual é? Eu falo E. Nós podemos fazer individual e também em grupo, né? Eu tive experiência durante o meu doutorado no CON, no serviço do CON, na PUC, onde, na ocasião, foi implantado as consultas, o atendimento nutricional no sistema mônico de saúde, em grupo e também individual. Ou seja, era realizado de forma individual e aí a Daniela, na época, a nutricionista Daniela Casagrande, que foi minha co-orientadora, juntamente com o doutor Motim, que foi o meu orientador, né, no doutorado, ela estava retornando do doutorado sanduíche dela nos Estados Unidos e lá eles realizam muito atendimento em grupo. Então, isso começou a ser implantado no sistema de saúde, manteve-se a qualidade, então nós atendíamos tanto em grupo quanto individual esses pacientes sem perda de qualidade alguma no processo. Então, acredito que isso é uma decisão extremamente individualizada de cada serviço, né? Pois bem, dando sequência ao pós-operatório, como eu falei pra vocês que eu tive que escolher, porque é muito complexo o pós-operatório, pelo menos abrange muitos fatores nutricional, então o foco que eu pensei foi justamente no pós-operatório abordar suplemento nutricional, especificamente abordando a questão da importância do consumo de proteínas, pra gente conversar um pouco, e também com relação ao consumo de alimentos ricos em fibras. Por que isso? Porque as recomendações deixam muito bem claras de que o prato, o modelo, o consumo alimentar desse paciente bariátrico, 50% dele deve ser realmente de um consumo de alimentos fonte de proteína, e 30% de alimentos, fonte de fibras, ou alimentos que vão ofertar, além das fibras, vitaminas e minerais. Então, a gente tem que pensar que, basicamente, a ideia da priorização da oferta proteica tem que ser realmente 50% do consumo alimentar desse paciente por refeição, com qual objetivo? Saciedade, no primeiro momento, o que vai auxiliar na redução de peso, e toda reposição também de aminoácidos, minimizando ou tentando minimizar a perda dessa massa muscular e uma possibilidade de desenvolvimento de sarcopenia, uma vez que esses pacientes ainda... Eu vou falar um pouquinho da sarcopenia mais adiante. E, principalmente, priorizar um tipo de proteína ou de aminoácidos de alto valor biológico magros, ou seja, que tem uma quantidade de gordura também reduzida. E por que eu estou abordando aqui adequar a oferta proteica? Porque nós temos consciência, nós, nutricionistas bariátricas, de que nós não conseguimos ofertar uma dieta hiperproteica para os pacientes. Isso não é possível ofertar. É claro que em trabalho é muito tempo, né? Eu sou dessa época da terapia nutricional hospitalar. Se vocês observarem essa recomendação de proteína, que é 1,5 gramas por quilo de peso por dia, na área hospitalar é o que nós trabalhamos com os nossos pacientes desnutridos, que usam nutrição ou necessitam de terapia nutricional enteral e parenteral. Entretanto, essa recomendação de 1,5 gramas por quilo de peso é do peso ideal do paciente. E aí eu pergunto para vocês, o que é o peso ideal de um paciente obeso mórbido ou submetido à cirurgia bariátrica? É aquele paciente ou aquele cálculo que eu farei com isso em massa corporal de 25 ou de 30. Se é um paciente com MC de 60, de 70, o que eu vou considerar peso ideal? Ou seja, a gente não consegue ofertar uma dieta de proteína. A gente tenta ofertar uma dieta priorizando ou adequando a proteína. Porque se eu for considerar o peso de um paciente com 150 quilos, 160 quilos, com essa quantidade de proteína, gente, é praticamente uma oferta proteica de um tratamento conservador para um nefropata. Mesmo a gente suplementando. Então, nós temos que realmente, por isso, o início do processo de reeducação alimentar no pré-operatório é primordial para nós darmos sequência no pós-operatório. Nós precisamos adequar. E o guideline agora, a última recomendação que saiu esse ano, com relação à proteína, ele fala, ele recomenda 1,5 gramas por quilo de peso, justamente o peso ideal. Então, essa é a grande dificuldade que nós temos. O que é um peso ideal para um obeso mórbido? Uma vez que a gente sabe que eles não vão chegar em um MC de 25, ainda mais um super, super obeso, e a gente nem pode ser, eu sempre falo, não posso ser cruel com o meu paciente, exigindo isso dele, porque é um absurdo eu exigir isso dele enquanto nutricionista, conhecendo toda a complexidade da doença. E, claro, que algumas recomendações referem até 2 gramas de proteína por quilo de peso, mas é o peso ideal. Então, nós temos essa dificuldade. Por isso que a gente tem que trabalhar a parte dietética. Nós vamos trabalhar com suplemento, mas não adianta suplementar se esse paciente não come, se ele não se alimenta. Então, eu gosto muito, eu trabalho muito com réplicas de alimentos, eu trabalho muito com porções, com manual fotográfico, ele tem que visualizar. E eu tenho que ensinar ele enquanto nutricionista a fazer contagem de proteínas, que é o que nós trabalhamos com a contagem de carboidratos com pacientes diabéticos e insulino-dependentes. Então, esse paciente, ele tem que aprender, eu enquanto nutricionista clínico e bariátrico, eu tenho que ensinar ele, ele tem que saber escolher um alimento, um iogurte no supermercado que tenha um teor adequado de proteína, porque eu tenho que chegar próximo a 70 ou 90 gramas dentro do primeiro ano do consumo proteico. Então, não adianta o senhor achar que um whey vai resolver, que um suplemento proteico vai resolver. Quantos pacientes não têm condições de comprar um whey hidrolisado, porque é muito caro? Então, eu tenho que conhecer esse nível socioeconômico dele, já no pré-operatório, para adequar o tratamento a tudo isso. E essa ida ao nutricionista, ou essa consulta com o nutricionista, é para ampliar as possibilidades, gente. Eu falo para as minhas colegas, isso nutricionistas, digo, e para os acadêmicos, digo, não é para o nutricionista para ter uma lista do que não pode. Isso ele não precisa ir para o nutricionista para ter uma lista do que não pode. Ele tem que ir para o nutricionista, para realizar o acompanhamento, para esse profissional ampliar as possibilidades. Então, a contagem de proteínas é extremamente importante. Ele tem que saber que, por refeição, quanto de proteína que ele atingiu, ou seja, quais são os alimentos que ele pode escolher para o consumo proteico. E é claro que aqui tem uma evolutiva. É claro que quanto mais estrita a dieta, mais eu vou ter que suplementar. Então, é óbvio que na dieta líquida eu vou pensar em uma oferta principalmente de uns 40 gramas de proteína, e isso eu vou precisar realmente de suplemento proteico. Não tem outra alternativa. E à medida que eu vou evoluindo essa consistência, melhorando o consumo alimentar, eu vou reduzindo esse consumo, eu vou personalizando. É claro que nós sabemos que o melhor em qualidade, em função da absorção, é uma proteína hidrolisada, é whey. Entretanto, quantos pacientes conseguem comprar? Nós temos que ter os pés no chão. Quem sabe o nosso paciente particular, da saúde suplementar, tenha condições. Mas e o paciente do SUS? O que eu vou fazer com o paciente do SUS que eu tenho que suplementar? Então, eu, enquanto nutricionista, eu tenho que trabalhar com a questão dietética, nutricional, e as opções de suplemento para esse indivíduo, certo? E nós temos várias opções. O nutricionista vai trabalhar com isso. Pois bem, então, o que a gente não pode esquecer com relação à proteína? A importância dela é o que o paciente tem que priorizar, é o primeiro alimento que ele tem que levar à boca em cada refeição, é iniciar a sua refeição para os alimentos fonte de proteína, certo? Isso tem que ficar claro. E nós precisamos, sim, suplementar esses pacientes. Por quê? Toda e qualquer alteração anatômica no sistema digestório requer suplementação, seja ela proteica, seja ela vitamínico-mineral. Não existe nenhuma técnica cirúrgica, os cirurgiões podem reafirmar. Não existe nenhuma técnica cirúrgica que altere trânsito intestinal ou que tenha qualquer alteração anatômica, fisiológica, no trato digestório, que seja isenta ou que nós não vamos suplementar. Todas elas necessitam. Por isso, como eu falei, o nutricionista que vai trabalhar com um cirurgião, ela tem que ter, ou ele, tem que ter esse profissional, o conhecimento sobre a parte de nutrição na área de cirurgia. Então, não é simplesmente uma prescrição ou não é dieta. É muito mais ampla do que isso. E o segundo item que eu escolhi foram as fibras. Por que eu quero falar sobre as fibras? Fibras, gente, é o seguinte. Nós temos que priorizar nos pacientes o consumo de fibras fermentáveis. Não adianta ficar pedindo para o paciente comer alface, um pratão de alface. Não tem, o alface não contém as fibras fermentáveis que esse paciente precisa para auxiliar na microbiota. Então, nós precisamos inserir e priorizar com esses pacientes que eles consumam realmente, ou 30% do consumo alimentar por refeição, ele tem que priorizar as fibras fermentáveis, porque nem todas as fibras têm ação prebiótica. Então, isso é extremamente importante. Então, nós precisamos pensar em fibras fermentáveis que têm realmente ação prebiótica e que vai contribuir basicamente no quê? Na produção, na oferta de aços graxos e cadeia curta. Porque são esses aços graxos e cadeia curta que vão ter as propriedades anti-inflamatórias importantes e que vão contribuir basicamente, além da ação anti-inflamatória, na saudabilidade dessa microbiota, desse microbioma. E com isso nós teremos o quê? Uma contribuição com relação tanto à redução de peso desse paciente e à manutenção de peso. Então, nós precisamos sim trabalhar com esses indivíduos, com esses pacientes, iniciando já no pré-operatório. Não é só fiz a cirurgia e no pós-operatório tudo se resolve. É um processo contínuo. Então, nós temos sim, a recomendação de fibras por dia é em torno de 25 gramas, no mínimo. No mínimo, nós temos várias instituições científicas que recomendam uma quantidade muito maior, mas minimamente é 25. E dentre essas 25 gramas, nós precisamos priorizar realmente essas fibras fermentáveis, em torno de 5 a 10 gramas, que são os prebióticos, que é justamente o que vai contribuir para um crescimento das bactérias, um crescimento microbiano dessas bactérias que vai auxiliar nessa questão anti-inflamatória no paciente obeso. Isso é de conhecimento. É claro que isso é algo muito novo. Nós temos que estudar muito ainda. Nós sabemos de toda a alteração na composição humana que tem com relação ao microbiota após a cirurgia bariátrica. Por isso que não é uma receita de bolo. Vocês podem observar nessa imagem as alterações que nós temos tanto com cirurgias mistas, restritivas, desabsortivas, e somente restritivas. Então, muitas vezes as pessoas perguntam mas quanto eu posso utilizar de prebiótico? Eu posso prescrever probiótico? Que tipo? Essas expostas ainda, a gente ainda sabe da ação e do benefício do probiótico, mas nós temos muito chão ainda pela frente com relação à utilização, com relação à quantidade e vários outros fatores. Pois bem, essa alteração na composição da microbiota ela vai ocorrer. A gente sabe que tem um aumento importante desse crescimento bacteriano após três meses, pós-operatório, 12 meses. A gente tem umas mudanças importantes, principalmente com relação ao bypass, uma vez que a gente tem a ação dos ácidos biliares, o que nós sabemos que tem os ácidos biliares além dessa influência com relação à parte metabólica relacionada à microbiota, desde a questão fisiológica envolvida na redução e manutenção do peso. Então, nós temos que pensar nisso, nós temos que pensar também em todas as espécies, alguns estudos que estão descritos aqui de realmente espécies que foram encontradas por meio de sequenciamento, de DNA encontrando, realmente avaliando a microbiota desses pacientes de acordo com cada técnica cirúrgica. É extremamente interessante que quando a gente fala em deficiência vitamínico-mineral e também proteica, nós precisamos também conhecer qual é a característica dessa microbiota, o que está associada de acordo com cada compartimento no sistema digestório. Até porque não é somente alteração anatômica e a ação dos ácidos biliares que vão contribuir para a deficiência vitamínico-mineral. Nós temos que pensar que esse paciente já apresentava deficiências pré-existentes e ele já era, entre aspas, um desnutrido qualitativo. Então, quando as pessoas dizem vamos evitar a desnutrição pós-operatória, não tem como evitar a desnutrição pós-operatória. Isso vai ocorrer. E por um conjunto de fatores, nós temos que considerar qual é a característica dessa microbiota pré-operatória. Por que a importância de iniciar o processo de reeducação e de mudança de hábito alimentar já no pré-operatório? Também com esse objetivo de minimizar todos esses aspectos. Pois bem, considerações finais com tudo isso, né? Então, como eu tive que escolher para a gente conversar hoje à noite, dois itens, o que tem que ficar na nossa conversa hoje? O quão importante é a adequação do consumo alimentar proteico desses pacientes no pós e também a adequação do consumo alimentar de fibras no pós-operatório? Isso por quê? Porque tanto consumo de alimentos proteicos, uma vez que nós sabemos que nós temos deficiências predominantes em função da técnica cirúrgica, sejam elas em função da restrição ou da desabsorção, nós vamos ter alterações nutricionais crônicas de deficiência e se esses pacientes tiverem um consumo proteico adequado no pós-operatório, nós conseguiremos contribuir a minimizar no pós-operatório as deficiências. Assim como sabemos que, além da suplementação vitamínico, mineral e proteica, a associação dos exercícios físicos resistidos, não só para redução de peso, mas também com relação à sarcopenia e o consumo proteico. Com relação à sarcopenia, a importância da proteína também, nós sabemos que isso ainda é algo que não está muito bem definido, se é a sarcopenia da obesidade ou se é uma obesidade sarcopênica. alguns autores relatam que o que acontece de forma fisiológica nos ossos, essa redução da massa óssea ao longo dos tempos, poderia ocorrer também essa redução da funcionalidade do músculo ao longo do tempo. Então, nós temos um paciente com uma característica de inflamação pré-operatória, da obesidade, extremamente significativa e importante, é um indivíduo que vai ter uma redução de massa muscular pós-operatório com uma perda funcional, e isso vai impactar também na manutenção do peso dele, porque por mais que em um primeiro momento a ação dos ácidos biliares faz com que o gás energético e repouso basal desse paciente aumente, num primeiro momento, imediatamente em função da alteração da composição corporal, esse gás energético e repouso reduz. E se a gente não tiver de uma forma associada um consumo adequado proteico com a associação de exercícios físicos resistidos de força, que os profissionais de educação física e fisioterapeutas irão encomendar, a manutenção do peso desse paciente vai dificultar ainda mais. E por fim, a questão da recidiva. Então a gente já observa, tem vários estudos publicados com 5 anos pós-operatório e 10 anos operatório, que a característica do consumo alimentar dos pacientes com recidiva é basicamente pacientes que têm um baixo consumo de proteico e um baixo consumo de fibras. Isso em 5 anos pós-operatório. Ou seja, então o paciente submetido, por exemplo, esse estudo, uma gastrectomia vertical 5 anos pós-operatório, um consumo de 50 gramas de proteína. Se esse paciente teria um peso, digamos, considerado, ou ele pesasse 70 gramas de proteína, eu vou ter basicamente 1,3 gramas por quilo de peso. Então, ou seja, ele não consome o aporte proteico que ele necessita, tanto para a questão muscular dele para auxiliar na síntese proteica quanto na manutenção de peso desse paciente. Imagina o consumo de fibras, 10 gramas, com mínimo 25. Então, a gente já tem alguns estudos longitudinais esses 5 anos e nós temos esse, né, de 10 anos pós-operatório que afirma a mesma característica dietética. Claro que a gente tem o consumo de álcool que é o que desponta, nós temos junto consumo de álcool, redução de consumo proteico e redução de consumo de fibras. Então, é extremamente importante o início, quando eu falo do processo de educação alimentar já no pré-operatório. Então, os aspectos dietéticos que envolvem a recidiva, a gente observa e em breve a gente tem alguns estudos aí que serão publicados ainda esse ano de colegas nutricionistas bariátricas brasileiras, dentre elas a doutora Daniela Magro e a doutora Silvia Faria, a gente vai ter alguns estudos bem interessantes aí com relação a microbiota e recidiva e nós precisamos pensar o quão importante a qualidade alimentar desse paciente. O nutricionista clínico bariátrico, ele não é um profissional que faz parte da equipe apenas para ok, tudo eu vou suplementar, dieta líquida eu vou suplementar, eu só vou pensar em suplementação. O nosso instrumento de trabalho são os alimentos, nós precisamos trabalhar com as questões, os aspectos dietéticos alimentares, nós precisamos trabalhar com a reeducação alimentar esses pacientes, porque o nome só diz suplemento, é algo que vai agregar, que vai suplementar, então é extremamente importante o consumo de alimentos à base de proteína, aminoácidos de alto valor biológico e essas fibras fermentáveis, então isso é extremamente importante que nada mais são do que os prebióticos. por fim, nós temos que trabalhar muito essa questão com o paciente, de que o tratamento cirúrgico é um processo, ele é permanente, né, então isso é extremamente importante que eles têm que compreender isso e vocês, enquanto cirurgiões, são decisivos nessa conscientização de colocar para o paciente o tratamento cirúrgico como um processo, uma continuidade, extremamente importante que vocês tenham na equipe de vocês, nutricionistas qualificados e especializados que consigam trabalhar com o paciente de vocês. Quando eu falo isso, são profissionais, como eu falei anteriormente, que conheçam e que saibam da terapia nutricional, que saibam todas as alterações bioquímicas, metabólicas e o que ocorre no processo do trauma cirúrgico, profissionais que trabalham com ciência da nutrição, com evidências, certo? Nada de modismos, nada de fórmulas mágicas, esses pacientes já passaram por isso a vida toda, e aí se deparar com um profissional nutricionista que propõe essas fórmulas mágicas idealizadas ou que fortalece ainda mais a idealização desse paciente, não permitindo com que ele tenha consciência da doença, da doença crônica, isso é muito complicado. Cada vez mais o nutricionista ou tratamento nutricional pós-bariátrico é individualizado e personalizado, não a receita de bolo, até mesmo para suplementações, enfim, a gente vai ter que realmente avaliar de forma individual e personalizar isso, e principalmente com o tratamento nutricional bem feito, iniciando já no pré-operatório, a gente sabe que aumenta muito o potencial de sucesso do tratamento cirúrgico da obesidade. Então, um nutricionista qualificado que trabalha com evidências e que trabalha de forma individualizada e com qualidade, com as ferramentas e adequa a realidade do paciente é extremamente importante. Essa aqui é a nossa equipe aqui em Joaçaba, o doutor Roberto Zilio, o doutor Gustavo, enfermeira e demais profissionais. Eu agradeço a oportunidade de estar, como eu falei para vocês, entre amigos e colegas da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica do Capítulo Santa Catarina. Espero ter contribuído e estou à disposição para alguns questionamentos conforme nós tínhamos combinado ao final da minha explanação. Muito obrigada. Karina, parabéns pela tua explanação. Eu acho, sim, que ela foi muito objetiva e também nos alertando cada vez mais com relação ao manejo desse paciente no pré-operatório, no pós-operatório. O pré-operatório é muito importante o que você relatou, pós-operatório com esse pilar de proteínas e fibras, modificação da microbiota. Então, isso é muito importante. Agradeço muito. Foi muito grato nós estamos com a tua palestra. Gostaria de abrir, então, os comentários, com o doutor Gilberto Scopel, o qual ele vai fazer alguns questionamentos aí, né? E também, como ele também tem um serviço lá, ele pode, ele tem, sabe muito dessa coisa aí. Tá bom? Então, Scopel, contigo. Alô? 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 Estamos te ouvindo, doutor. Pode falar. Boa noite, pessoal. Boa noite, meu presidente. Boa noite, doutora Karina, Jaqueline, mestre Nicolau. Uma satisfação estar aqui presente. Comentar sobre a palestra da doutora Karina, não tem o que comentar, né? Ela já falou tudo aquilo que a gente queria saber, né? Então, isso é importante para nós, cirurgiões, que cirurgião não é muito acostumada a estudar esses mecanismos, para nós é super importante a sua palestra. Como já não teve tempo de falar muitas coisas, algumas dúvidas que a gente se depara na prática, eu gostaria, assim, de indagar algumas coisas que a gente se depara, né? Porque a cirurgia bariátrica é o tratamento mais efetivo para a obesidade, né? Isso, todos nós já temos certeza disso. Mas não é só a cirurgia, precisa de um tratamento ou acompanhamento multidisciplinar pelo resto da vida. Isso é vitalício, né? Porque senão, não adianta só operar, tá? E aquilo que a senhora falou da avaliação nutricional, a reeducação alimentar pré-operatória e o acompanhamento pós-operatório é o que realmente é o que facilita a cirurgia, é o que vai dar o bom resultado, vai dar sucesso na cirurgia, né? algumas coisas que a gente vê na prática, claro, já não comentou por falta de tempo, eu gostaria de se indagar assim para a senhora. Algumas anotações que eu fiz aqui. nós sabemos que algumas técnicas cirúrgicas provocam diarreia, né? Nos pacientes. Os pacientes já que estão muito, tem pacientes que se queixam muito da diarreia. Eu gostaria de saber, assim, como é que a senhora faz, qual é a orientação nutricional que a senhora dá para esses pacientes que fazem um bypass, uma alça longa e que ficam com diarreia. existe alguma restrição alimentar, alguma adequação alimentar que possa favorecer a melhora dessa diarreia? Sim, na verdade, a gente vai trabalhar com o manejo realmente das fibras nesses pacientes, então, realmente, a gente vai ter que trabalhar com essa combinação de mix de fibras, não é uma exclusão. Se esse paciente tem episódios diarreicos, por exemplo, acima de cinco, seis vezes ao dia, a gente vai ter que trabalhar ou pensar em algumas restrições com relação a como a gente tem que priorizar a questão proteica, a questão da lactose, mas isso de forma pontual e, normalmente, como eu falei que a questão do probiótico ainda é um pouco polêmica, pelas evidências, mas a gente tem alguns estudos extremamente preliminares e que o probiótico, o uso de probióticos vai contribuir realmente com esses pacientes que apresentam uma diarreia no pós-operatório, ainda mais com essas cirurgias mais desabsortivas. Então, ele é manejo dietético mesmo associado com manejo farmacológico. Farmacológico, certo. Mais uma pergunta, doutora. Hoje em dia, a gente vê que está crescendo muito a dieta vegetariana. Ah, ótimo. E mesmo fazendo uma alimentação adequada, dieta adequada, existem pacientes de pesos vegetarianos. como é que a gente vai repor, fazer essa reposição proteica no pós-operatório nesses pacientes? É, na verdade, os ovo lacto-vegetarianos, a gente acaba não tendo uma preocupação tão grave assim, até porque a gente tem o guideline, inclusive, indiano, né? Nós temos as recomendações, entretanto, a reposição vitamínico-mineral que a doutora Jaqueline vai abordar na sequência. A gente tem que operar em outra equipe. Estou em caminho para outra equipe que opera. Os ovo lacto-vegetarianos... O contrário. A nossa equipe tem vegetarianos operados, a doutora Jaqueline não as conhece. Eu tenho vegana operada com nível proteico muito bom. É, mas é que é justamente isso que eu quero te dizer. Na verdade, não existe, as pessoas usam muito de forma equivocada, e isso eu faço uma meia-culpa na área da nutrição, a uma dieta vegana. Na verdade, o vegano, ele realiza uma dieta vegetariana. Dentro da dieta vegetariana, nós temos o vegetariano restrito e o ovo lacto-vegetariano. Então, nós temos dois tipos de dietas vegetarianas. O ovo lacto-vegetariano, ele é um paciente que a gente consegue sim ter um manejo muito bom proteico, é muito tranquilo, né? Porque eles têm outras fontes proteicas e a gente vai fazer reposição. O único cuidado que a gente tem que ter com o ovo lacto, e a doutora Jaqueline depois vai abordar, é realmente a questão da vitamina B12, mas a gente vai ter que dosar também e pensar na homocisteína, porque esses pacientes que apresentam uma deficiência de vitamina B12 mais baixa, eles têm um risco, né, de doenças cérebro-vasculares, enfim, um AVC, de uma forma importante. Então, a gente tem que ter esse cuidado, essa atenção. Agora, esse vegetariano restrito, restrito, que não é ovo lacto, não tem como operar. Como que tu vai operar esse ovo, esse restrito, que não é ovo lacto-vegetariano? O ovo lacto é tranquilo. Eu não tenho problema nenhum com... Eu tenho pacientes que são ovo lacto-vegetarianos. É muito tranquilo. Ok, muito obrigado. Parabéns, doutora. Tá bom. Obrigada. Algumas considerações a mais agora, né? Vamos ver, então, o doutor Ricardo Reis, nosso amigo lá de Tubarão, Nascimento, que vai também tecer algumas perguntas para você. E também aproveito. Poxa, doutor Cláudio Motinho, nosso grande amigo. Parabéns. Faz horas que eu não escuto a tua voz, rapaz. Oi! No começo, ia meter uma palavra a te agradecer um monte e admirar o professor Cru, aquele que fazia há muito tempo que eu não ouvia. somos amigos de longa data. Mas, assim... E para mim, uma responsabilidade com o meu orientador, hein? Eu supero todas as expectativas, Karina. Doutor Motinho, prazer, em prazer, e que responsabilidade, em prazer tê-lo conosco. Que responsabilidade é minha agora. É que eu fiz a fofoca, eu contei que ia ter essa aula por isso. Eu tô com você pra comer o que eu tô assando aqui atrás de mim agora. Oh, boa! Mas, em todo caso, nós vamos nos contentar com a coisa científica. Karina, eu tenho só um porém a dizer a ti. Tudo bem, doutor Motinho. Música, por meus ouvidos. O senhor é meu orientador, né? Tu sempre será meu orientador, então o senhor pode falar. Foi muito mais orientação. É que, assim, ó, tem como calcular de qualquer obeso o peso ideal. Sim. O momento que tu olha a bioimpedância e vê os cálculos proporcionais que se estabelecem, em cada momento ele tem um peso ideal. Ele nunca vai ter um peso ideal igual a todo o tempo. Isso. Ele sempre vai ter um peso ideal de acordo com o momento que tu mede. E aquele momento determina o peso ideal. Então, o peso ideal sempre vai existir. Por isso que ele é individualizado. Por isso que é individualizado o tratamento. É individualizado e é naquele momento. É isso aí. Outra coisa que eu gostaria de comentar. Assim, ó, do ponto de vista de o que que tu pretende com o super obeso, o super obeso vai te dar, em cada medida, aquilo que ele vai, o corpo vai mostrar. Vai. E a sarcopenia que tu disse que é sarcopenia do obeso não é sarcopenia do obeso. Os conhecimentos atuais trazem a sarcopenia da idade. Ah, sim. Também. Também. é nascer e morrer. Sim. Nasce, criança, infância e adolescência, adulto jovem, adulto médio e adulto senescente. E isso é igual para todos. É, por isso que não existe esse conceito. Não tem a obesidade sarcopênica, não. É uma invenção, porque é sarcopenia, né? Não, isso não é sarcopenia, isso é verdade. É verdade. Essa é a dificuldade. É isso aí. É uma sarcopenia, porque quando começa a ser senescente, isso é aos 30 anos, não é antes disso nem depois, aos 30 anos, começa a decrescer, tu começa a perder massa muscular e perder taxa metabólica. E daí por diante, tu tem que readequar com a alimentação ao teu momento histórico. claro que o obeso, em primeiro ano ou em segundo ano de pós-operatório, ele tem uma sarcopenia que é real. Se tu conseguir limitar ela em 10%, 5% é ótimo. 15% já é o limite. 20% tu perdeu muito músculo. Mas sempre tu vai ter uma proporção de músculo naquele momento versus o peso que ele tem naquele momento. E isso vai se adequar na realidade que ele vai evoluindo. O peso e a musculatura são a capacidade de carregar o peso. A musculatura diz isso. Então, pode estar proporcional. Se tu mede, pega as medidas e aí tu conhece muito bem como interpretar uma bioimpedância tetrabalose segmentar, tu vai conseguir ter o real daquele momento daquele indivíduo. É por isso que não pode ser receita de bolo. É individualizada, né? Exatamente. Essa que é a questão. Tem que adequar. A alimentação é individualizada. Isso é fundamental. É pra cada um. Não tem receita de bolo. Tem que ver cada um. E aí, a nutrição, que são vocês aí que estão assistindo e tu principalmente falando, a nutrição é o fundamento desse negócio. O pessoal da clínica vai repor vitaminas, vai fazer aquelas controles laboratoriais que tem que fazer, mas quem vai cuidar de comida e ir na comida ao longo do tempo são vocês. Se eu tivesse que ter uma equipe, quem é que eu preciso pra ter sucesso pro meu paciente? Eu escolhi uma nutricionista e uma clínica. De preferência, uma endocrinologista. Oi, oi, oi. E eu? É suspeito, né, Jaque? Vamos lá, vamos tocar as coisas. Vamos lá, vamos lá. Eu acho que eu... O Ricardo, oi, Ricardo. Ricardo. Coitado do Ricardo, nós cortamos ele. A tela tá aberta. O doutor Aluísio Stolk tá aí. Nós estamos conversando em paralelo aqui, coisa obscena. O Aluísio tá falando coisa e eu tô falando coisa aqui fora de vocês, vocês não estão sabendo. por doutor Cruz, que é lógico, óbvio, e por Joy. Os outros eu conheço também, mas não são amigos especiais. Eles eu tô me referindo a amigos especiais, tá bom? Um abraço a todos e fico no meu canto de novo. É um prazer, é um prazer. Vamos lá, Ricardo. Boa noite, boa noite. Doutor Joy, obrigado pela introdução. Eu queria parabenizar todos da organização, doutor Nicolau, doutora Luísio, e parabenizar a doutora Karina, a excelente palestra, achei muito interessante quando você falou sobre a parte socioeconômica, a gente sabe que essa parte de reposição não é fácil para vários pacientes, principalmente vocês que têm uma vivência mais no sistema único de saúde. Eu queria fazer umas perguntas assim mais do ponto de vista prático. Eventualmente, aquele paciente no pré-operatório que a gente estipula essa perda de peso de 5, 10, 15%, mas ele volta próximo da cirurgia com um ganho de peso, ele tá mais pesado até do que da tua primeira avaliação. O que que você faz? Você contraindica a cirurgia se o paciente fica mais tempo no pré-operatório? Eu posso ir respondendo à medida que tu vai me perguntando? Então, a primeira resposta é realmente que ele vai ter que ficar mais tempo. Ele vai ter que reduzir. O paciente que aumenta de peso no pré-operatório e a meta é a redução, ele vai ter que ficar mais tempo no pré-operatório para redução. Com isso, o cirúrgico dele, e tu tens, né, o conhecimento prático, enquanto cirurgião maior, tu sabe que é muito mais elevado. Então, esse paciente realmente vai ficar mais tempo em pré-operatório para redução de peso e adequação, né? Normalmente, os pacientes para chegarem àquele 1,5 quilo dia de proteína, eles vão ter que usar o suplemento proteico. A gente vê muita dificuldade de aceitação do whey. A gente chama, normalmente, quando eles vêm para tirar os pontos ali para o 15º dia, eles estão muito bravos com a nutricionista por causa do whey. Qual que você acha que é a saída para isso? Na verdade, primeiro, a gente não consegue atingir essa quantidade, como eu falei. Nós não conseguimos, nós tentamos adequar. Eu sempre provo todos os tipos de suplementos e também vitaminas, eu sei o sabor. Então, sempre eu converso com os pacientes a respeito disso. Já usei suplemento e a gente sabe o quanto é enjoativo, a maioria deles com edulcorantes, a adesão realmente é muito baixa. Eu recomendo os pacientes a comprarem os suplementos, o whey sem sabor, que é neutro. Se eles sentirem vontade de comprar algum com sabor, comprar um sachê, uma quantidade menor. E o que a gente usa muito, inclusive também no SUS, é o leite em pó desnatado. Dentro do leite ou dentro do iogurte, a gente também tem que adequar a situação socioeconômica dos pacientes, mas eu recomendo muito quem tem condições de comprar o whey neutro, sem sabor, porque é horrível, né? Karina, tem uma receita de whey com sabor neutro. É, mas o problema é só essa questão do... a palatibilidade a longo prazo, ele é muito exativo, independente do sabor. Karina, eu sou cozinheiro. Fala, meu samudinho. O whey salgado muito gostoso? Como que é? Duas doses de whey, três tomates bem maduros, um copo d'água, bota tempero a gosto e bate no liquidificador. Pronto, olha aí. Suco de tomate delicioso. Olha aí, então. Mas é justamente esse whey neutro, sem sabor, a gente pode usar tanto nos alimentos doces quanto salgados. Então, é muito prático. De melão, chanque de melancia, qualquer shake que tu faça. É, é muito bom. Então, Ricardo, a gente utiliza muito, eu faço dessa forma. Karina, a última aqui, no caso da recidiva, quando a equipe multispinar define por uma revisional, o que muda dessa tua avaliação da cirurgia primária, assim? Vai ter que começar tudo de novo. Na verdade, a gente vai ter que realizar diagnóstico, reposição e realmente, assim, a gente sabe que alguns pacientes, mesmo na questão da revisional, a gente vai ter que conhecer qual é a técnica, o que vocês, enquanto cirurgiões, vão definir, se ela vai ser uma técnica mais desabsortiva ou não, então isso vai impactar, mas o diagnóstico nutricional desse paciente, ele vai partir desse momento individualizado em que ele se encontra. E aí, a readequação vai ser de acordo com a técnica cirúrgica também. A última decisão tem que ser por uma revisional, né, Karina? A gente primeiro tem que começar por todo um novo processo. Não, é um processo do zero, justamente. Vai precisar de uma nova cirurgia. Exatamente. Isso é um tema bem controverso, né? Não, até porque a gente tem, assim, os pacientes que nós temos com recidiva, eles fazem uso de medicação, né? Também associado, tratamento farmacológico associado com endocrinologista, e aí, depois, de acordo com os critérios, pensando numa... A gente tem várias etapas. A gente perguntou, né, Ricardo? Aí, sim, se for decidido até chegar a esse momento, se for definido por uma revisional, a gente vai avaliar esse paciente partindo e continuando nesse aspecto. Mas olha só quando é que tem que fazer revisional. Eu fiz uma revisional hoje, terminei ela há seis horas atrás. A Miriam fez a endoscopia da revisional. O que eu encontrei lá? Uma bolsa normal, um desvio bilion digestivo de dois metros e um desvio alimentar de dois metros. O que sobrou de intestino para essa moça que estava com oito meses de operada, operada com outro serviço, obviamente, e que estava caquética? Ela estava desnutrida. Foi feita a revisional pela desnutrição progressiva. Ela tinha uma cirurgia mal feita. Eu corrigi a cirurgia dela. Simples. Então, revisional que se faz quando há defeito cirúrgico. Mas, no caso, a gente está falando de reganho de peso, Motim, não de desnutrição. Não, não de reganho. São situações diferentes. Olha aqui, reganho também. Reganho, se a cirurgia está bem feita e é fácil verificá-la através da endoscopia ou um RED bem feito, você sabe qual é a cirurgia que foi feita e você sabe qual é o padrão que foi utilizado. É simples isso. É verificação radiológica endoscópica. Se a cirurgia está tendo o seu efeito adequado, então não é caso revisional. É caso revisional nutricional. Isso sim. O que a pessoa está comendo? Energia que entra e energia que sai. Agora, quando a máquina não tem defeito, tem que revisar exatamente o procedimento do indivíduo que é o dono da máquina. É o do driver, é o do motorista da máquina que está com defeito. É esse que tem que ensinar de indivíduo. Mas é justamente esse processo, como tu falasse, Ricardo, desse paciente que teve incidiva, é justamente isso que o doutor Moutinho está colocando, que é o que a gente faz reiniciar ou retomar o processo de reeducação alimentar ou a questão do consumo proteico, fibra, exercício físico, comportamental e por vezes, muitas vezes, antes da, se for realizar um revisional, o acompanhamento farmacológico endocrinologista. Mas eu sempre falo assim, independente do tratamento, que a gente sabe que a medida que aumenta, claro, o grau de morbidez da obesidade, existem tratamentos específicos. E a reeducação alimentar, o exercício físico resistido de forças, alterações tanto nutricionais quanto comportamentais psicológicas, ela é o alicerce, ela é, aliás, o pilar. Então, isso é algo que a gente vai ter que retomar isso na recidiva. quando for um paciente com recidiva e mesmo submetido quando, como tu falasse, chegar. Mas acho que era isso. Mais alguma coisa, Ricardo? Não, tá ótimo. Muito obrigado. Tá bem. Jaqueline, a tua aparência tá linda. Doutora Karina, tem algumas perguntas dos participantes aqui no chat do YouTube, posso ler pra doutora? Por favor. Primeiro, eu gostaria de parabenizar pela palestra da doutora, foi excelente, tiveram muitos elogios, tá? Tanto aqui no YouTube quanto no YouTube. Ó, uma participante perguntou se para atender pacientes no pré-operatório de cirurgia bariátrica o nutricionista tem que ter especialização. O que que acontece? Eu sou como se diz da velha guarda da nutrição na área da bariátrica já, né? Então, o que acontece? Na minha época não tinha residência na área de nutrição, né? Mas eu tenho experiência hospitalar em terapia nutricional e na área cirúrgica, tá? O que que acontece? Eu falo pras acadêmicas para as nutricionistas que estão formando-se agora. Tem curso de especialização já na área, sim, é importante que realizem. Quem tiver a oportunidade de realizar uma residência na área de nutrição, na área cirúrgica, realize e da mesma forma com terapia nutricional. Então, é importante sim ter essa qualificação e, claro, integrar uma equipe, né? multidisciplinar, uma equipe adequada também em função do aprendizado. Então, isso é extremamente importante. Os congressos também, os cursos de atualização que existem no nosso país e fora. Perfeito. Perguntaram também se a conduta nutricional vai depender do tipo de cirurgia bariátrica. Sim, diretamente. Então, é por isso que o nutricionista precisa conhecer justamente o, justamente o cirurgião vai trabalhar com o nutricionista, explicar, ela vai estudar e o cirurgião quem fará isso para que o nutricionista compreenda todo esse processo, alteração anatômica, todo o procedimento que vai acontecer e, logicamente, as alterações restritivas, metabólicas, fisiológicas. Com certeza. E é personalizado não só de acordo com as técnicas, mas como a gente já falou até o momento, é individualizado também. Cada pessoa é uma pessoa, até porque a gente falou muito da questão da microbiota, a microbiota ela é individualizada de cada indivíduo, por isso que não tem receita de bolo. a gente, entre aspas, modular. Sim, perfeito. Outra participante perguntou se o paciente já sai na auto-hospitalar com a dieta para seguir em casa. Depende dos serviços, mas existe um acompanhamento, né? Esse nutricionista ele vai trabalhar no pré, durante a internação hospitalar e no pós-operatório da mesma forma. Então, normalmente, sim. Esse profissional nutricionista ou nutricionista bariátrico já orientou esse paciente no pré-operatório, realiza o acompanhamento no hospitalar e no pós-operatório da mesma forma. Retorna junto com o nutricionista e cirurgião entre o sétimo e décimo dia pós-operatório de acordo com o protocolo de cada serviço. Então, tá. Ótimo. Outra participante perguntou se existe a possibilidade de uma dieta mal calculada causar complicações pós-cirurgia. O que existe é não ter uma oferta adequada. As complicações vão estar relacionadas a isso. Tá bem. Outro participante perguntou com relação aos probióticos se há um protocolo para iniciar o tratamento pós-cirúrgico. Não, não tem. Esse é o nosso sonho, né? De consumo. Vai demorar um pouquinho porque a gente, como eu falei, a questão da microbiota é individualizada e tem vários fatores que envolvem até mesmo a condição sanitária, o ambiente que a pessoa vive, padrões alimentares. Não tem receita de bolo muito mesmo fuso de probiótico e nós não temos esse poder todo de modulação, né? Tá muito na moda modulada. Eu fico um pouco com esse termo modulação intestinal. A gente não tem esse poder, gente. Nenhum. E a longo prazo ainda a gente não sabe qual é a quantidade, qual é a dose, se vai utilizar combinações de cepas ou não. É muito chão pela frente ainda. E assim, né, Karina, eu acho que é importante reforçar principalmente para o pessoal novo que tá começando agora, assim, que é uma área sujeita a bastante picaretagem, sabe? E bastante coisa, assim, de manipulação. Isso. O trabalho com probiótico de farmácia de manipulação, por exemplo, tem muita contaminação. Aquele lactobacilo que vai para o teu intestino, ele vai ser modificado lá dentro de acordo com a tua flora. A gente nem sabe se é o que precisa, se é o que tá lá, né? É. Toda teoria que a gente tem, ela é muito interessante, é muito legal. Agora, a prática ainda é muito pobre. O que a gente pode fazer, sim, é o que a Karina falou. É trabalhar com prebiótico que vai ajudar a tua flora a melhorar. Agora, tu trabalhar com probiótico ainda é uma nebulosa. Ninguém sabe. Já que ainda, por que não trabalhar agora, junto com, como eu falei, os alimentos fontes de prebiótico, os alimentos fontes de probiótico que nós temos lá, os lácteos, e que também são fontes de proteína e de cálcio, que aí depois, né? Logo, logo tu vai falar. O teu destino trabalhar em cima daquilo, não adianta tu plantar flora lá dentro que tu vai ser picada. Não vai acontecer nada disso. Pessoal, no último ano saíram 400 trabalhos sobre mim. Imagina, é isso aí. Um ano somente. Fora o Covid, né? É, fora o Covid. O probiótico combina, é. Então, calma, bom trabalho aí, porque a probiótica nós vamos deixar pra depois. É isso aí. Então, vou só fazer as últimas perguntas aqui, tá? Outro participante perguntou, em que momento do pós-operatório pode-se iniciar a oferta de fibras? Ah, então, as fibras fermentáveis que foi que eu coloquei, normalmente a gente inicia 30 dias após o procedimento. As fermentáveis. Tá bom. Eu tenho uma incisão aí pra entrar em todas as nutricionistas que estão ouvindo. Ó, doutor Moutinho, fala. A cirurgia, a cirurgia tem a ver só com coisa física. Vocês protegem a cirurgia com líquidos e pastóxicos por causa da neossomose. Não, olha que a evolutiva é pra proporcionar um repouso mesmo, essa é a ideia. Não, não, olha aqui, esse repouso só precisa 15 dias. Olha aí, doutor Moutinho, isso eu vou colocar no guideline ainda, logo, logo vai ter e a gente vai colocar lá. Esses 10, 15, 20 e 30, ninguém tem consenso. Mas foi o que eu falei, o senhor não ouviu, eu falei sobre isso no início da minha aula. Esse negócio é unicamente físico, essa é a neossomose pronta pra receber outras coisas. Ela tá pronta pra receber em 15 dias. Tu poderia dar comida sólida com chimarrão, com fibra, com tudo, depois de 15 dias? Mas vamos com calma, doutor Moutinho, nós estamos falando de reeducação alimentar, esse paciente tem que mastigar, doutor Moutinho, calma, doutor Moutinho. Deixa, ó, o senhor faz a cirurgia e deixa a nutrição comigo, combinado? Tá pronta pra receber? Assim vai bem, mas a sua, doutor Moutinho, então, cuida da cirurgia. Bloqueia o microfone, vamos lá. Cuida da cirurgia que eu cuido da nutrição, pode deixar, confia em mim, pode deixar que a nutrição eu vou dar conta. Vamos lá, que aí tem a Jack ainda pra falar. Gisele, quais suplementos proteicos a doutora utiliza? Então, eu utilizo o whey, claro que eu não vou ficar falando em marcas, enfim, mas o whey hidrolisado, o whey isolado, que vai modificar realmente o preço, a gente sabe que em qualidade o hidrolisado é o mais adequado, mas ele é caro, o isolado e o paciente que não tem condições de comprar, eu trabalho com suplementos completos, né, com hiperproteicos, que tem no mercado, que são sabores neutros, e aquele que não tem condições, o leite em pó desnatado. Então, eu vou adequar de acordo com cada condição socioeconômica. Tá bom. A última pergunta, então, pra doutora. No reganho de peso tardio, como é feita a adequação da dieta? A adequação, o que nós temos de recomendação, é justamente dieta com baixo teor de calorias, mas não é só questão energética, é a questão do consumo proteico, que ele vai ter que ser adequado, como eu falei, e consumo de fibras adequado. Então, é realmente uma alimentação adequada, adequada em macro e micronutrientes, associada à questão do gasto energético, e como eu trabalho muito com endócrino, Jac, a Jac sabe disso, a gente trabalha, a maioria desses pacientes fazem uso, sim, do acompanhamento e uso de medicamento anti-obesidade, que é necessário, até chegar, como o doutor Ricardo colocou, a avaliação e a possibilidade de se atender aos requisitos de uma cirurgia revisional, mas até então, entra com o tratamento farmacológico associado. E eu recomendo, até porque, como eu falei, a gente trabalha com cirurgia bariátrica, então, por vezes, tem pacientes que primeiro vão comigo, e aí, recidivaram, então, caminho para endocrinologista, para acompanhamento clínico também. Então, isso é um trabalho em equipe, né? Sim, perfeito. Muito obrigada pelos esclarecimentos, doutora Karina, agora a doutora Jaqueline pode ficar à vontade para fazer a sua previsão. Ok, agora eu vou deixar a Jaqueline falar. Gisele, muito obrigada pela tua atenção, tá? Em todo esse processo, a futura cirurgia. Karina, eu ia dizer, a gente se oferece para fazer uma live de ganho de peso no futuro, não tem problema, né? É uma aula inteira, é muito longa. A gente teve que escolher, tanto eu quanto a Jaqueline, porque não tem como abordar tudo, então, nós tivemos que escolher alguns pontos para abordar. Algumas coisas, não tinha como passar tudo. Agora eu vou desligar meu microfone, tá, Jaqueline? Tá, querida, obrigada. Beijo. Então tá, gente, bom. Vamos lá, eu acho que foi muito bom, né? Agora vamos a nossa gaúcha aí, doutora, lá da PUC, na turma do doutor Cláudio Motik, que está nos brindando hoje, que a gente estava com saudade dele. Jaqueline, você é vencida, né? Certo. que prossegue aí com a tua palestra, que vocês são joia, Muito didáticas, muito legal. Vai-se embora. Gente, agradeço muito a oportunidade, vocês sabem que é um assunto que eu gosto demais, né? A Karina é testemunha disso, ela trabalha há 18 anos com bariátrica, eu trabalho há 20, junto com o Motim, a gente começou com o nosso serviço do zero há 20 anos atrás, e então já temos alguma estrada pela frente, a gente já tem alguma experiência, mas ainda assim a bariátrica é uma área que tem muitas coisas que não são receitinha de bolo, né? Então, obrigada mesmo pela oportunidade, eu falo tanto quanto o doutor Motim, todo mundo diz isso, que eu tenho essa fama, então eu vou ter que me controlar para não falar demais, pretendo ser bastante prática, tá? Então, a ideia é falar principalmente da parte de acompanhamento clínico e focando um pouco mais nas suplementações, principalmente de micronutrientes no pós-operatório, tá? Então, como todo mundo já sabe, a Karina falou bem isso, mas é sempre importante a gente reforçar, porque tem acadêmicos, tem o pessoal da Liga aí assistindo, a cirurgia bariátrica, independente da técnica que for utilizada, ela sempre vai ser uma parte de um processo, né? Então, a gente tem toda a parte de preparo pré-operatório, que vai durar lá de dois, três, quatro, cinco meses, dependendo do caso, Dependendo do SUS, às vezes a gente tem dois anos ou até mais, mas esse processo, ele vai ter um segmento para o resto da vida do nosso paciente. Então, tudo isso tem que ser trabalhado com o paciente, que ele só vai poder fazer a cirurgia se ele tiver essa conscientização, que ele vai passar o resto da vida tendo que ter vários cuidados, né? E isso é uma figura antiguíssima que eu uso sempre, mas é uma coisa muito importante da gente relembrar, nós estamos trocando um super problema, que é a obesidade grave, a obesidade mórbida do nosso paciente, por uma desnutrição programada, ou seja, nós vamos mexer, como a Karina citou antes, no trato digestório desse paciente, e a partir daí, nós vamos ter que trabalhar com a hipótese de uma desnutrição que nós vamos ter que fazer de tudo para abrandar ela ao máximo, né? Então, como tem aluno, como tem acadêmico assistindo, eu coloquei, apesar de ser, que os cirurgiões sabem explicar isso muito melhor do que eu, coloquei os tipos básicos de técnica, porque eu vou citar muito isso durante a apresentação. Então, o bypass gástrico, ou a derivação gastrojejunal e Y de Ruh, é a cirurgia que envolve a redução do tamanho do estômago, tá? O estômago fica com um tamanho bem pequeno, o paute gástrico vai ficar ali, capacidade inicial em torno de 30 ml, e depois ele vai com o tempo aumentando, a gente vai ter uma alça do intestino, opa, uma alça alimentar, só um pouquinho que eu fui adiante, uma alça onde vai passar só o alimento que vai ter em torno de 50 centímetros a um metro e meio, variando bastante de acordo com a técnica que o cirurgião executa, e vai ter uma passagem aonde fica somente suco gástrico e enzimas digestivas que é a chamada alça bilipancreática, que vai ficar lá ligada ao estômago grande, onde não passa mais o alimento e não vai passar as vitaminas também, que vai também ter em torno de meio a um metro, né? E a partir dessa emenda aqui é que vai se dar propriamente a mistura do alimento com os sucos digestivos e vai ter absorção propriamente dita. Então com isso a gente vai ter o prejuízo da absorção de vários nutrientes, entre eles o cálcio, o ácido fólico, o ferro, o cobre, o zinco, as vitaminas do complexo B e todas as lipossolúveis. Daí o sleeve é uma outra técnica cirúrgica onde se mexe basicamente no estômago, é feita uma gastrectomia, se retira o fundo gástrico, se retira toda essa parte aqui do estômago e vai, o estômago vai ficar com esse formato tubular, por isso que ele se chama sleeve, como se fosse uma manga, né? E ele vai ter uma capacidade em torno de 100 ml, mais ou menos, e o intestino vai ficar preso ao estômago normalmente, ele não vai ter um desvio de trânsito. Então, o que nós vamos ter ali é uma gastrectomia, o estômago é retirado, não é como no bypass que o estômago permanece lá dentro. Então, também a gente vai ter uma série de modificações decorrentes disso, tá? E, por último, uma técnica que é muito menos empregada, mas que a gente tem que saber que existe, que são as técnicas mais agressivas. São as derivações bilio-pancreáticas, aonde se faz um estômago um pouco menor, semelhante ao do sleeve, ou ela pode ser num outro sentido, que é uma outra técnica que se utiliza, a técnica de scopinaro, e se faz um grande desvio do intestino. Nós vamos tirar da área de absorção dos nutrientes praticamente todo o intestino delgado, vai sobrar em torno de um metro, um metro e um pouco de área de absorção. Então, são cirurgias muito mais agressivas, que promovem uma grande perda de peso, uma grande modificação metabólica, controle de glicose, colesterol, triglicerídeos, etc., mas uma desnutrição muito mais grave. São muito pouco executadas, eram mais feitas lá no início dos anos 2000, final da década de 90, mas ainda se faz alguns casos, e no nosso consultório acaba aparecendo esses pacientes operados por essas técnicas, porque são pacientes gravemente desnutridos. Então, muitas vezes eles vão cair no consultório do endócrino ou da nutri especializada em bariátrica, mesmo que não tenham sido operados naquela equipe. Bom, como é que é o funcionamento do segmento pós-operatório? Ele vai variar muito, de acordo com cada equipe, como a Karina ressaltou bastante antes, cada um tem seus protocolos, existe uma coisa padrão. Atualmente, lá no nosso grupo, o doutor Motinho pode confirmar isso, e a Miriam que está assistindo também, a gente tem, agora na função do COVID, dado alta no mesmo dia da cirurgia ou no outro dia pela manhã. O paciente só dorme uma noite no hospital. Mas essa é a rotina? Não. A rotina normalmente irá ter alta entre o primeiro e o terceiro pós-operatório e, eventualmente, algum paciente que está com muita intolerância, não está conseguindo aceitar a dieta líquida adequadamente, vai ficar um pouco mais. Daí, por volta do décimo dia de pós-operatório, se faz a primeira troca de dieta com a nutricionista, passa da dieta líquida para a dieta pastosa e faz a revisão com o cirurgião. E quando o paciente está completando em torno de um mês de cirurgia, ele já vai retornar no clínico com exames laboratoriais e também na consulta da Nutri, na consulta do cirurgião. A partir daí, a gente tem consultas dos primeiros três meses que costumam ser mensais, a não ser que o paciente esteja com alguma dificuldade a mais. depois daí se passa para trimestrais até a fase de nadir da perda de peso, que é quando o peso tende a estabilizar lá com um ano e meio de pós-operatório e a partir daí passa-se a consulta semestrais e eventualmente se o paciente tem uma dificuldade maior de acesso, já passa para revisão anual. O recomendado seria que esse paciente ficasse conosco para o resto da vida. Infelizmente, a gente sabe que isso não vai acontecer nos nossos pacientes do SUS, nós trabalhamos muito com paciente de SUS, a gente dá alta com dois anos, não com um ano e meio, como a Karina comentou, nós lá damos alta com dois anos na parte clínica e encaminhamos para a unidade básica de saúde com uma cartilhazinha que nós criamos de como acompanhar o paciente de pós-operatório, foi a maneira que a gente encontrou de ajudar esse nosso paciente, como suplementar, que exames fazer, o que eles têm que fazer de segmento. Para os pacientes que são privados, de planos de saúde, etc, a ideia é que eles sigam acompanhando para o resto da vida com a equipe. O que é importante a gente ter na nossa anamnese de acompanhamento do paciente clínico no pós-operatório? Então, a gente vai perguntar o padrão alimentar também, não é só na consulta da Nutri, a gente reforça também na nossa, tudo que é ouvido mais vezes é mais lembrado, então a gente sempre pede que o paciente, de preferência, traga um recordatório alimentar, pelo menos de um a três dias antes da consulta, sempre vamos questionar a atividade física, a atividade física é indispensável para o funcionamento do nosso paciente bariátrico, ele precisa, claro que a gente vai ter paciente com artrose grave, nós vamos ter paciente com muita limitação, que às vezes não vão tolerar nenhum tipo de exercício no início, e daí a gente vai tentar entrar com fisioterapia, com outras alternativas, até esse paciente ter condição, e a gente vai perguntar das queixas mais frequentes que são relacionadas principalmente à parte nutricional, vômitos, dor abdominal, queda de cabelo, como é que está o hábito intestinal, se o paciente está tendo dumping, para quem não sabe, o dumping é aquela sensação de mal-estar muito intensa que o paciente pode ter logo após ingerir gordura ou açúcar, isso decorre do esvaziamento rápido do estômago numa área do intestino que não está preparada para receber esse alimento, então o paciente pode ter palpitações, sudorese, tremores, sensação de mal-estar, alguns dizem assim, parece que eu vou morrer, a Karina sabe bem disso porque eles vêm dizer isso para nós e os cirurgiões sabem bem também. Então, são coisas evitáveis, a gente também tem aulinha de dumping e de hipoglicemia que pode ser dada num segundo momento, eu não vou poder detalhar isso agora. Se o paciente tem alteração de memória que pode ser por decorrência de deficiência de vitaminas, se tem parestesias, etc. Então, a gente tem um questionário que tem que ser perguntado em todas as consultas. Quais as medicações que o nosso paciente está em uso? Se o paciente está consumindo bebida alcoólica que não deveria ser consumida nunca mais pelo paciente que faz cirurgia bariátrica, a gente tem também uma longa explanação sobre isso, mas o álcool ele causa vários problemas nos nossos pacientes, ele tem uma absorção rápida, ele tem uma degradação de molécula que não é adequada, o paciente fica mais propenso a alcoolizar com facilidade, ele tende a ter às vezes uma troca de compulsão, ele pode se tornar adito a álcool que não era antes, então a gente tem toda uma gama envolvendo isso. Se o paciente está fumando, voltou a fumar, porque a gente pede para eles ficarem três meses pelo menos antes da cirurgia sem fumar, o ideal é que nunca mais voltem, e daí nós vamos verificar todos os dados antropométricos, peso, índice de massa corporal, o peso reduzido, o excesso de peso reduzido, a ferição de cintura e de quadril, fazer bioimpedância, verificar a pressão arterial, se tem edema, como é que está a hidratação e tudo mais. Essa é a nossa fichinha padrão que a gente já coloca tudo ali para não esquecer o que tem que perguntar, que é muito importante mesmo, e é fundamental para a gente ter dados para também fazer a parte científica que é indispensável. Os exames que são básicos para a gente fazer no nosso paciente de pós-operatório. Então, a gente tem que avaliar tanto a parte metabólica para ver o que ele está melhorando, quanto a parte nutricional. Então, hemograma, glicemia, perfil lipídico, dosagem de ácido úrico, que pode aumentar bastante no primeiro mês de pós-operatório, creatinina, para a gente ver se o nosso paciente não está mal hidratado, TGO, TGP e gama GT, provas de função hepática, albumina, para ver como é que está a parte, principalmente de reposição e de suplementação proteica, ácido fólico, que é a vitamina B9, B12, ferroferritina, cálcio, dosagem de insulina sérica, a gente faz normalmente lá por um ano para ver se o paciente realmente corrigiu bem a hiperinsulinemia dele, paratormônio, para avaliar o metabolismo do cálcio e vitamina D. A rotina sugerida é muito variável, a gente no início precisa monitorar bem mais perto, porque eles estão em fase de catabolismo, de perda muito rápida de peso, e depois a gente pode se passando, mas esses exames são os básicos que precisam ser feitos. E também se sugere, daí varia com a equipe, com a técnica cirúrgica, endoscopia, pelo menos com um ano de pós-operatório e depois, conforme surgir sintomas e tudo mais, a gente tem feito, pelo menos a cada dois a três anos, uma endoscopia de controle, ecografia abdominal e densitometria óssea. Bom, passando para o assunto mais importante, então, quais são os mecanismos que a gente tem envolvidos nessa deficiência de micronutrientes? A gente vai ter redução da área de absorção, principalmente nas cirurgias que têm desvio intestinal, a gente vai ter mudança da flora, que a Karina comentou antes, e que vai também envolver a absorção de nutrientes, redução do contato com as enzimas digestivas, principalmente nas cirurgias que têm desvio intestinal, a bile, os ácidos bilhares, que são fundamentais, por exemplo, para a absorção das vitaminas lipossolúveis, eles vão ter um contato bem menor e nós vamos ter um comprometimento. Os pacientes vão ter dificuldade de ingerir alguns alimentos, principalmente as proteínas de origem animal, elas são de digestão mais difícil, então, muitas vezes, mesmo eles sabendo que precisam ingerir em quantidade maior, eles acabam rejeitando um pouco e a gente não atinge o valor necessário. As carnes, principalmente a carne de gado, a carne vermelha, os vegetais crus, eles podem ter um pouco de dificuldade de digestão e, eventualmente, desenvolver alguma restrição alimentar com uma intolerância à lactose que não é incomum no pós-operado. E a gente tem muitas deficiências já no pré-operatório, então, é fundamental a gente avaliar antes da cirurgia, porque daí a gente já vai suplementar esse paciente para ele ir para o processo cirúrgico com os níveis adequados e não perder rapidamente no primeiro e segundo mês de pós-operatório. Então, a gente tem que fazer avaliação do status nutricional no pré. E por que que isso vai acontecer? Aqui tem um gráfico mostrando o que que nós vamos ter. A gente vai diminuir o tamanho do estômago, aonde a gente tem um monte de nutrientes que são começar, se começa o processo de muitas coisas ali no estômago, a gente vai tirar o do adeno de circulação, a gente vai tirar a primeira porção do jejum no de circulação, então, todos esses nutrientes que são absorvidos nesses locais, eles vão ter um comprometimento e a gente vai ter a segunda metade do jejum no hílio e o cólon que vão continuar passando alimentos e as vitaminas na forma de comprimido. Então, esses são dados do consenso bariático de 2016 americano, mostrando que no pré-operatório a gente já tem 45% de pacientes com deficiência de ferro, 90% deficiência de vitamina D, 70% tem deficiência de cobre, B12 ela costuma estar baixa em torno de 20% dos pacientes e os que usam cronicamente inibidor de bomba de prótons, principalmente aqueles pacientes que tem queixa de refluxo e já usam a longo prazo, eles vão ter níveis ainda maiores, então a gente já vai ter muita alteração no pré-operatório porque muitas vezes isso a Karina pode confirmar também comigo, o nosso paciente ele é muito pesado mas ele é mal nutrido, então é um paciente que vem de inúmeras dietas, muitas vezes mal feitas, que ele é muitas vezes uma pessoa que consome muito carboidrato, ele tem uma dieta às vezes de qualidade inferior e daí ele vai ter um excesso de peso grande que vai enganar os olhos mas ele é mal nutrido e no pós-operatório claro, os dados de prevalência de deficiências eles são extremamente variáveis também, porque imagina que a gente não tem como fazer um ensaio clínico aonde nós vamos operar o paciente e deixar ele sem suplementar por cinco anos para ver o que nós vamos ter de real deficiência se a gente fizer isso provavelmente nós vamos ter cem por cento de deficiência e vamos ter coisas com sequelas graves como nós vamos suplementar preventivamente os nossos pacientes essas taxas variam muito porque tem paciente que abandona tem paciente que não toma tem paciente que toma em quantidade inadequada eu tenho pacientes que já me diz ah eu tomo duas vezes por semana tu não vai me convencer a tomar todos os dias a gente vai ter de tudo então deficiência de tiamina a gente vai ter tem relatos de até quase cinquenta por cento dos pacientes que apresentam no pós-operatório de vitamina B12 vai variar de vinte a cinquenta por cento porque vai depender se o paciente está suplementando adequadamente ou não ácido fólico em torno de sessenta por cento ferro e ferritina varia bastante com a técnica no bypass gástrico e nas derivações bilipancreáticas é pior do que no sleeve mas a gente vai ter em todas elas e elas costumam ser um pouquinho mais tardias a vitamina D todo mundo tem que suplementar sempre vitamina A é muito pior nas cirurgias com desvio intestinal o zinco também o cobre também tá bom eu não vou falar extensamente de cada uma senão a gente vai ficar aqui até as quatro da manhã eu vou falar pra não massacrar tanto vocês um pouquinho mais rápido das menos comuns um pouquinho mais devagar das mais comuns então as lipossolúveis vitamina A vitamina E vitamina D e vitamina K a gente vai ter pior nos casos de derivação bilipancreática aquelas que tem muito desvio do intestino e nos bypass que não fazem acompanhamento tá a vitamina A ela pode acontecer então principalmente nesses pacientes em torno os de bypass em torno de 10 a 15% o quadro clínico clássico é a cegueira noturna mas a gente vai ter coisas mais simples como ressecamento de córneas e conjuntiva xeroftalmia hiperceratose da pele então geralmente é aquele paciente que chega depois de muito tempo de abandono de acompanhamento que vai vir com alguma queixa sugestiva de deficiência de vitamina A tá nos pacientes com derivação bilipancreática com desvio grande é necessário dosar vitamina A a cada seis meses pros outros a gente não precisa dosar porque no polivitamínico geralmente tem o suficiente a suplementação no caso de deficiência seria de 5 a 10 mil unidades por dia ou até mais em casos que estão sintomáticos no bypass geralmente com 800 a mil unidades por dia a gente consegue uma manutenção adequada que isso tem nos polivitamínicos usuais que a gente que a gente indica usando dois comprimidos ao dia tá e os níveis séricos de retinol abaixo de 20 se a gente fizer a dosagem no sangue tiver abaixo de 20 daí nós vamos ter caracterizado a deficiência mas não é um exame que a rotina fazer só se tiver uma suspeição alta tá vitamina E mesma coisa é raro em adulto é pouco prevalente após cirurgia bariátrica mas em casos de desnutrição importante a gente tem que considerar então o nível sérico do alfatocoferol que a vitamina E pode ser dosado em pacientes que tem ataxia perda de sensação vibratória de faqueza muscular sintomas parecidos com o de claudicação intermitente ou seja aquele paciente que tu começa a investigar e tu não tá encontrando outras causas tem que lembrar tá mas as outras causas são mais frequentes se confirmada a reposição de vitamina E deve ser na faixa de 800 a 1200 miligramas ao dia um comprimido de vitamina E pura que é o E final que a gente tem mais comum no mercado é de 400 miligramas então seriam 2 ou 3 por dia e nos polivitamínicos a gente tem uma dose pequenininha pra manutenção não é dose pra suplementação tá então se precisar usar dose maior vai ter que ser separado não vai ter que ser com polivitamínico e doses muito altas também podem causar problema porque daí elas podem interferir na vitamina K então a gente também tem que ter cautela pra não intoxicar ninguém ah então é questão de balanço não dá pra intoxicar tá gente bom a vitamina K também é liposolúvel ela serve como uma coenzima na carboxilação de proteínas ela é fundamental na coagulação do sangue como todo mundo sabe e ela é dividida em duas a K1 que é a fitumenadiona sintetizada pelos vegetais folhosos e a K2 que é derivada das bactérias intestinais ela vai acontecer principalmente também nesses casos de derivação intestinal ampla nos pacientes que tem esteatorreia nos pacientes que tem uma absorção intestinal muito ruim principalmente tardia depois de dois anos de pós-operatório tá e daí nesses casos a gente vai ter um paciente que vem com queixa de equimoses frequentes de petequias de sangramento gengival de sangramento nasal e que quando tu vai investigar a gente vai fazer o tempo de protrombina e ele vai estar alterado tá então se o paciente tiver com o tempo de protrombina com a RNA alterado e que não usa nenhum anticoagulante não tem nenhuma outra causa a gente tem que suspeitar de deficiência de vitamina K a dose de tratamento é de 0,5 a 1 miligrama por dia de vitamina K oral tá em casos de muita esteatorreia de mal absorção severa aqueles pacientes que às vezes tu tem que colocar em parenteral até melhorar de 2,5 a 5 miligramas por dia e se o paciente tiver na vigência de um sangramento daí tem que usar intramuscular se usa o Kanaquion 10 miligramas intramuscular seguido por 5 miligramas de 4 em 4 horas até estancar o sangramento e geralmente a protrombina vai melhorar após 24 horas de estancar do sangramento não precisa esperar melhorar o TP o TP vai ser monitorado e vai melhorar depois tá mas isso é raro tá gente não fiquem pensando que o paciente bariátrico passa por tudo isso é só pra saber que existe porque às vezes as bruxarias caem no nosso colo ou chamam na internação do hospital por um paciente que faz 15 anos que operou e a gente não sabe nem qual é a técnica e tá lá gravemente desnutrido e quem vai atender é o pessoal da bariátrica daquele serviço tá bom daí nós vamos pra uma muito mais comum que é a deficiência de vitamina D deficiência de vitamina D praticamente toda a nossa população tem né a gente se expõe muito pouco a sol quando a gente se expõe a sol a gente usa bloqueador solar então a gente acaba absorvendo muito pouco né e o paciente obeso ele tende a ter esses níveis de vitamina D ainda mais baixos já desde o pré-operatório tá pra gente conseguir manter e preservar a massa óssea a gente tem que ter um equilíbrio entre a reabsorção e a formação óssea tá esses marcadores é só pra vocês saberem que existe tá gente a gente não dosa de rotina marcador de formação óssea a gente tem a osteocalcina que é uma proteína específica do osso produzida pelo osteoblasto maduro que vai sintetizar a matriz óssea então quando a osteocalcina tá alta o nosso osso tá formando massa óssea o P1NP que é o próprio epitídeo do procolágeno também é um que fornece uma ideia de formação de matriz óssea ele é um marcador bem importante a gente não tem de rotina aqui no Brasil só em pesquisa normalmente que se usa mas quando se lê trabalhos a respeito de osteoporose de perda de massa óssea esses marcadores estão muito presentes tá e os de reabsorção são mais frequentes que é o que a gente costuma ver no nosso paciente a reabsorção óssea tá grande porque o nosso osso o osso do paciente vai estar ávido por cálcio o cálcio não tá sendo fornecido de maneira adequada então o CTX e o NTX que são os telepeptídeos terminais do colágeno eles são formados pela clivagem do colágeno quando os osteoclastos estão tirando massa óssea estão comendo osso por dentro tá e esse outro a fosfatase ácida resistente ele é um marcador super específico mas também só utilizado em pesquisa não é feito como rotina então não adianta pedir no laboratório porque não vai ser feito como rotina mas isso é importante a gente saber que precisa porque não chega uma hora que às vezes tu não tá conseguindo equilibrar o metabolismo do cálcio e tu precisa avaliar alguns desses marcadores o CTX é o mais comum que a maioria dos planos de saúde cobre tá e qual é o grande problema a gente vai ter uma alteração da homeostase do cálcio e da vitamina D então a gente vai ter comprometimento da absorção do cálcio e da vitamina D pelo desvio intestinal pela pouca exposição a sol e tudo mais a gente vai ter redução do contato com os ácidos biliares que são fundamentais para absorver a vitamina D dos alimentos a gente vai ter um baixo aporte na dieta e o cálcio dos suplementos também é absorvido de maneira menos intensa então mesmo tu dando comprimido de cálcio no paciente que tem alteração do trato digestório a absorção dele vai ser comprometida tá pra vocês terem uma ideia vou até passar mais adiante vou voltar no slide anterior esse é um trabalho que foi feito dosando cálcio marcado com radioisótopo no pré-operatório e seis meses depois da cirurgia então eles davam um comprimidinho de cálcio marcado e a absorção cai em 73% depois da cirurgia então mesmo suplementando a gente só vai absorver um pouquinho daquele cálcio que a gente tá dando tá esse é um trabalho da Daniela Casagrande que até a Karina citou antes que é uma das nossas nutricionistas que trabalhou por muitos anos conosco no Com e agora mora nos Estados Unidos foi o trabalho do mestrado dela feito com os nossos pacientes avaliando no pré-operatório o que a gente já tinha de alteração de metabolismo do cálcio então foi um N relativamente pequeno foram 33 pacientes mas 81.8 82% tinham deficiência de vitamina D 30% já tinham aumento de perda de cálcio pela urina 27,2% tinham o NTX elevado que é um marcador de reabsorção óssea isso nós estamos falando no pré antes da cirurgia 13,8% tinham alteração de paratormônio e 6% tinham osteopenia então pra mostrar que já é um osso doente já é um paciente que tem comprometimento os níveis de vitamina D eles costumam estar muito baixos no estado pró-inflamatório que o obeso tem então nem sempre quer dizer que seja insuficiência na quantidade de vitamina D absorvida então a gente pode ter uma alteração mais laboratorial do que realmente clínica nesses casos mas depois da cirurgia sem dúvida nenhuma o componente principal é a pior absorção a gente vai o nosso paciente vai se expor menos a sol vai ter sequestro de vitamina D pelo tecido antiposo dentre outras coisas tá e aqui eu fiz questão de trazer dois gente quando vocês quiserem me cortar me cortem pelo amor de Deus tá eu fiz questão de trazer dois trabalhos um comparando citrato com carbonato de cálcio que são os nossos suplementos que a gente costuma usar no pós-operatório um dizendo que o citrato é melhor o outro dizendo que os dois são iguais tá esse aqui é um trabalho que foi feito muito simples na verdade ele só fez dosagem em um momento os pacientes recebiam uma dose de citrato ou de carbonato de cálcio associado a vitamina D e faziam dosagem de paratormônio cálcio calciônico e calciurinário tá um tempo único e o que que eles observaram nesse estudo que no grupo citrato de cálcio teve um melhor nível cérico de cálcio um menor nível de paratormônio e uma tendência não significativa para um maior nível de perda urinária de cálcio também ou seja mostrando que provavelmente o citrato de cálcio no paciente bariátrico no caso era pacientes de bypass ele teria uma absorção melhor que o carbonato a conclusão desse estudo que é antigo é lá de 2009 foi que o citrato de cálcio parecia ter melhor biodisponibilidade nos pacientes pós-bypass e daí foi feito um ensaio clínico randomizado de 12 semanas também um N bem pequeno 20 pacientes em cada grupo com suplementação de citrato versus carbonato de cálcio e vitamina D esse com dose mais alta tá todos os pacientes que foram incluídos nesse estudo já eram de pós-operatório mais avançado e tinham paratormônio alto ou seja eles estavam com alteração metabólica do cálcio e tinham vitamina D normal e o desfecho que eles tentaram ver era quem conseguiria normalizar mais o paratormônio ou seja deixar o metabolismo do cálcio normalizado tá eles fizeram marcadores de reabsorção e tudo mais e nesse grupo nesse grupo desses investigadores o citrato de cálcio não se mostrou superior ao carbonato para normalizar os níveis de paratormônio mas o citrato manteve os marcadores de ternoverócio um pouco mais baixos mas não teve impacto suficiente para afirmar que é superior então assim na verdade é uma controvérsia nenhum dos dois é ótimo a impressão que a gente tem é que o citrato de cálcio porque ele depende menos de ácido clorídrico para absorção ele nos pacientes pós-bypass tende a ter um efeito um pouco melhor mas ele tem um custo mais elevado então a gente vai ter outras coisas envolvidas e a quantidade de cálcio elementar no comprimido de citrato é menor que do carbonato então dependendo a gente vai acabar ficando elas por elas tá como é que a gente vai avaliar no pré-operatório dose da vitamina D cálcio e paratormônio densidade mineral óssea densitometria óssea é indicada no pré-operatório em mulheres pós-menopausa e em mulheres e homens que tenham algum fator de risco maior para osteoporose então usuários frequentes de corticoide anticonvulsivantes pacientes com doença reumática como lúpus artrite hematóide paciente com mieloma esses deveriam fazer já uma avaliação no pré tá e se alterado a gente já faz uma suplementação no pré-operatório tá e no pós-operatório também a gente acompanha com dosagem de vitamina D cálcio albumina e paratormônio e densidade mineral óssea a cada dois anos mesmo pra homens e mesmo pra pacientes jovens tá paciente bariátrico ele precisa de um segmento com densitometria em casos de hiperparas secundárias se o paciente começar a ter paratormônio alto com cálcio normal e tá repondo adequadamente cálcio e vitamina D daí sim a gente vai ampliar a investigação fazer uma calciúria de 24 horas fazer talvez marcador de formação e reabsorção óssea aí nós vamos aprofundar a investigação na rotina não precisa tá qual é a recomendação de suplementação de 1200 a 1500 miligramas por dia de cálcio elementar é muito difícil conseguir isso muito é muito comprimido a gente acaba muitas vezes não chegando nisso mas o ideal é a gente somar dieta e suplemento ou seja tudo que a gente conseguir colocar de cálcio através dos lácteos na dieta vai nos facilitar a adesão para menos comprimidos no paciente que precisa repor o cálcio tá e nas cirurgias com maior poder desabsortivo ainda mais vitamina D vai variar de mil até 50 mil unidades por dia eu tenho uma paciente que fez uma derivação bilopancreática que ela usa 50 mil unidades quatro vezes por semana porque ela não consegue pagar para usar mais mas mesmo assim o nível de vitamina D é muito baixo mas a média a média é 3 mil unidades por dia ou seja é três vezes mais do que na população em geral que normalmente a gente tem que usar e a reposição claro da parte nutricional a gente vai tentar incorporar tudo que puder e a gente vai ter as apresentações tanto comerciais aqui no Brasil a gente só tem dose baixa de citrato de cálcio comercial é tudo 250 miligramas de cálcio elementar e tem um que é o oscalcite que é de 500 e nos Estados Unidos trazendo de fora a gente tem dosagens bem mais altas e a outra alternativa é usar o manipulado que não é o ideal mas que para reduzir custo muitas vezes a gente tem que abrir mão tá e se o paciente tiver osteoporose se ele aparecer com osteoporose daí nós vamos ter que ir adiante óbvio no tratamento esse paciente vai ter que iniciar com uma medicação para ajudar a botar o cálcio para dentro do osso o alendronato o risedronato os de apresentação oral eles costumam ter uma absorção comprometida então quando possível a gente tem que usar ou o ácido zoledrônico que é endovenoso e se faz uma vez ao ano ou o denosumabe que é subcutâneo e se faz de seis em seis meses esses a gente vai ter garantia que está funcionando só que são medicamentos caros muitas vezes não estão disponíveis pelos planos de saúde e pelo SUS menos ainda né então a gente tem esse problema quando não tiver opção vai usar alendronato igual uma vez por semana tá daí nós vamos passar para as hidrossolúveis vamos lá bom tiamina tiamina e vitamina B1 tá a vitamina B1 ela tem uma reserva baixa no nosso corpo a gente pode até ter um nível adequado mas ela cai muito rápido então quando é que a gente tem que se preocupar com deficiência de tiamina principalmente naquele paciente de pós-operatório relativamente recente que começa ou por edema na anastomose ou porque está com alguma dificuldade começa com vômito vômito e não consegue tolerar dieta esse paciente ele pode depletar rapidamente as reservas de vitamina B1 e evoluir para um quadro grave de deficiência de B1 que é um quadro neurológico a síndrome de Wernick tá então é um nutriente essencial ele é cofator de uma série de processos metabólicos nossos os níveis vão reduzir rapidamente se o paciente tiver muito vômito e não tiver conseguindo suplementar adequadamente e os sintomas iniciais as queixas começam com borramento visual com perda de sensibilidade em ponta de dedo câimbras queimação nos pés então são coisas muito sutis que podem nos confundir tá essa é uma revisão sistemática sobre os quadros de deficiência de tiamina no pós-operatório então a gente pode ter tanto uma sintomatologia neuropsiquiátrica com oftalmoplegia com estagmo ataxia e sintomas de encefalopatia que daí a gente já está num nível muito grave e esse paciente pode ficar com sequela permanente a gente pode ter o beriberi úmido que é a insuficiência cardíaca de alto débito o paciente encharcar a neuropatia periférica principalmente com dor e perda de sensibilidade nas extremidades que é o beriberi seco e os gastrointestinais que são as náuseas vômitos um quadro de mega jejum se tu fizer um raio-x contrastado no paciente que também é chamado de beriberi bariátrico tá mesma coisa graças a Deus é raro não é frequente mas a gente tem que se dar conta e ficar atento pro paciente que não tá tolerando dieta às vezes a queixa vai cair lá na nutri não vai ser no cirurgião não vai ser no clínico ah eu fui pra casa e tô vomitando eu tento comer e não consigo eu só tô conseguindo tomar água vem pro hospital vamos manejar esse paciente antes que tenha algum problema tá e pra vocês verem que não é só cirurgia como bypass que pode causar a encefalopatia de verme nessa revisão claro 52% dos pacientes que tiveram quadro relatado na literatura de verme e korsakoff eram pacientes com bypass mas a gente tem ali uma prevalência de 21% em pacientes com sleeve e com o aumento que nós estamos tendo da quantidade de pacientes fazendo sleeve que já tá ultrapassando o bypass provavelmente esses casos vão começar a aparecer bem frequente em pacientes com sleeve também tá os sinais e sintomas da encefalopatia de verme ataxia em quase 85% dos pacientes alteração de sensório e confusão mental em torno de 75% mistagmo alteração do movimento ocular e oftalmoplegia em torno de 75% e a tríade completa em cerca de metade dos pacientes então se tiver suspeita de deficiência de tiamina não se espera dosagem laboratorial dosar vitamina B1 no laboratório ela leva de 7 a 10 dias pra sair o resultado a maioria dos laboratórios manda pra fora não faz tá então interna hidrata e dá B1 não interessa depois a gente vê se era mesmo é melhor dado que não dá tá e como é que é o tratamento agudo a dose recomendada é de 500mg de tiamina ou seja a tiamina vem em ampolas de 100mg a gente tem que dar 5 ampolas de 8 em 8 horas 3 vezes ao dia até os sintomas desaparecerem e nesse nessa revisão sistemática que foi feita eles viram que 77% dos pacientes foram tratados com doses subótimas trataram com uma dose muito baixa no período agudo da doença e 30% ou seja um terço desses pacientes evoluíram para síndrome de Korsakov com amnésia severa problemas cognitivos histórico de alucinações confabulações e isso daí é dano neurológico permanente ninguém quer isso para o currículo tá então a gente tem que ter esse cuidado mesmo nós tivemos um caso até hoje mas assim é um trauma que a gente nunca mais quer ver de novo né não tivemos o clássico graças a Deus a paciente ficou mais com sequelas digestivas e alguma coisa motora neurológica não mas é muito grave e a gente não quer que aconteça com ninguém tá daí o ácido fólico ele é um nutriente fundamental também para a formulação neural e dos eritrócitos ela costuma estar presente em torno de um terço dos pacientes com desvio intestinal a absorção do ácido fólico ela se dá principalmente na primeira porção do delgado que o alimento não vai estar passando por ali tá mas o folato a gente vê que o trato digestório vai se adaptando com o decorrer do tempo e ele tende a ser muito bem absorvido pelos suplementos orais a gente não tem necessidade de fazer reposição parenteral tá os sinais e sintomas anemia megaloblástica fraqueza alterações comportamentais risco de malformação de tubo neural que é o maior receio né se uma paciente nossa engravida com nível baixo de ácido fólico na formação fetal ali nas primeiras 12 semanas tu pode ter alteração de tubo neural por isso que qualquer gestante mesmo não bariátrica tem que repor ácido fólico e os níveis céricos quando estão abaixo de 4 vão confirmar o diagnóstico tá a maioria dos polivitamínicos que a gente usa de rotina tem quantidade suficiente de ácido fólico então por isso que a gente não vê tanto no dia a dia alteração mas tem que ficar atento com as trocas em farmácia tá porque isso não é incomum a gente dá uma listinha com o nome dos polivitamínicos que o paciente pode usar e daí o balconista da farmácia vai lá e diz assim não mas tem esse aqui que é quase igual daí no quase igual nunca tem ácido fólico e daí o paciente daqui a pouco tá usando o quase igual a gente tá achando que é o quase igual que é o que a gente recomendou e o paciente tá com uma deficiência tá quando precisar suplementar ácido fólico isolado a gente tem as apresentações que são de 5mg folhinho folacínio fol etc normalmente a gente vai ter que usar quando o nível estiver baixo de 5 a 10mg então de 1 a 2 comprimidos por 2 meses e daí se repete a dosagem e tem que fazer reposição contínua nas pacientes que desejam engravidar e até a gente normalmente recomenda até a 20ª semana da gestação nas gestações não bariátricas a gente usa até a 12ª mas a gente usa geralmente até a 20ª tá B12 B12 é extremamente comum acontecer a alteração tá no pré-operatório eu já tinha comentado antes com vocês já é prevalente e no pós-operatório sleeve em torno de 20% dos pacientes vão ter deficiência clara de B12 nas derivações biopancreáticas em torno de 20 a 40 e no bypass até um pouco mais até em torno de 60% dos pacientes por quê? a seguir cenas dos próximos capítulos eu vou mostrar porque no bypass é um pouquinho maior quais são os sintomas mais comuns também anemia macrocítica e anemia perniciosa leucopenia trombocitopenia então quando tu vê aquele hemograma com tudo baixo sempre tem que pensar na B12 parestesias em membros inferiores neuropatia periférica alteração de reflexo glossite que é bem comum de ver a língua mais saborosa mais rugosa com rachaduras e pode até ter quadros de diarreia que não se consegue explicar por outra causa então a B12 só pra relembrar ela entra no nosso organismo através dos alimentos proteicos então ela entra ligada à proteína daí ela chega lá no estômago ela precisa do ácido clorídrico e da pepsina pra se desligar da proteína no bypass a gente vai ter o estômago bem pequeno e vai ter muito menos contato com o ácido clorídrico daí a gente tem que lá no estômago também produzir o fator intrínseco que é fundamental pra lá no intestino se juntar a B12 pra absorver no bypass e no sleeve a gente vai ter comprometimento de formação do fator intrínseco pelo estômago daí a B12 vai passar pelo trânsito intestinal vai chegar na área que deveria ser absorvida e que tá desviada não vamos conseguir passar por ali e ela vai acabar sendo absorvida numa área mais distante com menos ação de fator intrínseco tá e a gente tem uma parte da B12 que é absorvida por difusão passiva independente do fator intrínseco então se a gente der uma dose alta de vitamina B12 por vioral no paciente bariátrico a gente consegue um pouco de absorção também né então a gente sabe que com quantidades mais altas de suplementação até tu consegue repor por vioral se não tem que ser intramuscular ou sublingual tá então eu já expliquei junto aqui as causas da deficiência porque a gente vai ter esses todos mecanismos comprometidos e outra coisa que você tem que lembrar que alguns pacientes podem fazer superinfecção bacteriana no hílio distal né então aquele paciente que faz quadros de diarreia que vão e voltam vão e voltam também vão ter mais dificuldade de absorção de algumas vitaminas e daí às vezes tu tem que fazer um tratamento com o metronidazol tu tem que fazer um tratamento dessa sobreinfecção bacteriana desse paciente pra melhorar tá então geralmente a deficiência de B12 é mais tardia a gente tem uma reserva que se sustenta por mais tempo não é que nem a B1 vai ocorrer por volta do sexto mês de maneira mais intensa e a partir de um ano é bem frequente lembrar que muitas vezes o paciente tá com nível cérico normal ainda e já pode ter sintomas então tem trabalhos mostrando que até 50% dos pacientes com sinais e sintomas claros de deficiência tinham níveis céricos normais e até por isso que a gente estabeleceu é um ponto de corte empírico né mas a gente usa o nível cérico do paciente pós-bariátrico tem que ficar acima de 400 né a gente não usa o marcador normal do laboratório que é em torno de 280 a gente bota um patamar mais alto tá e se os níveis estão normais mas a gente tá bem desconfiado se dosar o ácido metilmalônico ou a homocisteína a gente consegue detectar mais precocemente essa alteração então são ferramentas que quando a gente desconfia que o exame não tá fidedigno pode se usar a aplicação normalmente pra manutenção é 5 mil microgramas intramuscular uma vez por mês que é baratíssimo e é fácil de fazer e todos os pacientes odeiam de morte porque dói bastante tá mas é uma maneira barata e fácil de suplementar nos Estados Unidos a gente tem muito mais apresentações tem vários tipos de sublingual tem nasal a cristalina etc aqui a gente tem basicamente oral intramuscular tá a gente tem a citoneurin de mil microgramas que tem B12 B1 e B6 a 5 mil que é a que a gente usa mais a rubra nova tem só B12 daí tu não vai estar repondo B1 e B6 então não é o adequado pro paciente bariátrico e em comprimidos teria que usar pelo menos um comprimido com 5 mil microgramas por dia de vitamina B12 pra ter um nível satisfatório é curioso porque às vezes o nível cérico normaliza mas o paciente ainda fica com queixa e daí tu faz um intramuscular e ele se sente ótimo então o marcador laboratorial às vezes nos engana um pouco não dá pra ter absoluta certeza tá vitamina C é muito importante pra várias funções do nosso organismo pra parte muscular pra colágeno pra absorção de ferro o quadro de hipovitaminose C é raro depois de bariátrica mas a gente óbvio tem que saber que pode ocorrer também tá porque geralmente o que a gente absorve da dieta e dos polivitamínicos é suficiente o que a gente vai desconfiar quando aparecer também equimose sangramento gengival hiperceratose na pele o cabelo isso em criança que a gente vê mais não é em paciente bariátrico mas o cabelo com crescimento em sacarrolhas que é um cabelo fino claro muito quebradiço área de alopécia edema e dores articulares e quadros de desnutrição severa tu pode ver até um escorbuto clássico mas não é uma coisa frequente o tratamento é simples vou fazer uma contribuição a gente encontra muito com frequência deficiência no pré-operatório dos pacientes pela má qualidade alimentar e pelo não consumo então a vitamina C hoje ela tá a gente tá dosando no pré-operatório e tá encontrando um nível baixo mesmo inclusive com os pacientes com síndrome metabólica com deslipidemia é bem importante aqui ai que interessante Karina a gente não costuma dosar mas é uma coisa boa de saber tiveram alguns estudos da parte de cardio também os pacientes que tem deficiência de vitamina C em função da questão metabólica também apresentam alteração de epidemia e nos obesos a gente encontra é um absurdo acho que é importante pensar incluindo o protocolo pré não pode ser cogitado sim bom saber e o tratamento pra reposição de vitamina C além da suplementação nutricional é bem simples se usa de 1 a 2 gramas de vitamina C por dia por 7 dias e depois geralmente o comprimido de polivitamínico que contém pelo menos 60 miligramas que daí 2 comprimidos vai dar 120 ele faz a manutenção adequada daí vamos passar pros minerais eu juro que não vai demorar mais muito tá gente tá todo mundo dormindo já mas assim ferro é super importante a prevalência de anemia nos pacientes de pós-operatório de bariátrica ela vai variar de casos leves que podem aparecer em mais de 50% dos pacientes quanto mais tardio for o pós-operatório moderada que daí a gente vai ter já níveis de hemoglobina mais baixos abaixo de 10.9 e grave abaixo de 8 né não é tão comum mas pode acontecer também quais são as causas mais comuns da deficiência de ferro nos nossos pacientes então é muito mais frequente em mulheres do que homens principalmente em mulheres em idade fértil motim fecha o microfone para de competir eu tô querendo falar pra vocês mas aí o Aloysio tá me dizendo que é pra não sei o que que legal que eu não consigo eu quero dizer que tu tá falando tá fazendo uma palestra maravilhosa eu tô acordadinho aqui eu tô comendo um tambaqui assado mas tô acordado fecha o microfone e vamos tacar pau aí até o final tá bom já fechei as perdas então pelo fluxo menstrual a absorção insuficiente de ferro dos alimentos e dos suplementos orais por causa do desvio do duodeno da primeira porção do jejuno e uma coisa que a maioria das pessoas não conhece ainda a gente tem uma proteína que o nosso corpo produz que se chama epsidina que ela é produzida nos estados inflamatórios então a gente vê isso muito no obeso e principalmente no paciente que tem hiperferritinemia no paciente que tem excesso de ferro no organismo então o fígado produz a epsidina pra ela se ligar ao ferro e eliminar ferro nas fezes tá só que daí no pós-operatório imediato esse nosso paciente vai seguir inflamado ainda por um pequeno período de tempo mas vai seguir então os níveis de ferritina dele ainda estão altos com isso a epsidina continua muito ativa mandando o ferro embora nas fezes e a absorção do ferro já tá bem comprometida então muitas vezes no pós-operatório recente usar a ferritina como marcador não é tão válido assim às vezes tu tá lá com dois meses ou três meses de pós-operatório o ferro cérico despenca e a ferritina ainda tá boa e tu já precisa começar a repor ferro nesse momento não esperar a ferritina baixar ou aparecer anemia tá então isso é um fator importante a gente vai ter então redução do ácido clorídrico pela pequena bolsa gástrica que é fundamental pra auxiliar na absorção do ferro dos alimentos e dos suplementos orais a gente vai ter redução do consumo de carne vermelha que a Karina falou bem antes nossos pacientes tem dificuldade de comer eles não vão atingir a quantidade suficiente e ela é a principal fonte alimentar de ferro e a gente sabe que a quase totalidade dos pacientes principalmente pós-bypass consegue ingerir menos de 70% da recomendação diária de ferro tá o que que vai ser o exame típico então pra aquele paciente que já passou do pós-operatório mais recente tu vai ter uma ferritina baixa um ferro baixo a hemoglobina o hematócrito e o volume corpuscular médio vão começar a cair a gente tem uma diminuição da saturação da transferrina e um aumento da capacidade de fixação do ferro ou seja o organismo daquela pessoa tá ávido pro ferro ele precisa daquele ferro tá e nas fases precoces lembrar que a ferritina pode estar alta ainda os sintomas mais típicos fadiga e cansaço respiração mais curta sintomas depressivos queda de cabelo que é super significativa sensação de síndrome tipo síndrome das pernas inquietas dificuldade no sono pra dormir movimentos né das pernas cefaleias mais frequentes aumento da sensação de frio e unhas fracas e quebradiças tá o que que a gente tem de apresentações de ferro oral o que que a gente tem aqui de apresentação de ferro oral nenhuma é o suficiente nenhuma é ótima tá o que a gente tem por exemplo nível SUS é o sulfato ferroso o sulfato ferroso tem de 50 a 60 miligramas de ferro elementar é uma quantidade baixa fumarato e glicinato também tem quantidades baixas daí a gente tem o ferro quelado que tem uma ou duas apresentações comerciais de 500 miligramas que dali tem 100 miligramas de ferro elementar seria já uma quantidade um pouquinho melhor e por ser quelado tem uma absorção um pouco melhor no intestino mais distal e o sacarato polimaltosato que é o noripurum comprimido também tem 100 miligramas mas ele não tem uma absorção tão boa no paciente com desvio intestinal então pra repor ferro oral o tempo necessário pra corrigir esses estoques de ferro é pelo menos quatro meses a dosagem recomendada é 200 miligramas de ferro elementar por dia ou seja seriam dois comprimidos de 500 miligramas de neutroferro no caso ou quatro comprimidos de sulfato ferroso que a tolerabilidade fica muito baixa os pacientes reclamam que alguns constipam outros tem diarreia tem que tomar separado do cálcio tem que tomar separado do polivitamínico tem que e daí vira uma lenda conseguir tomar então é uma alternativa usar é mas a adesão é super baixa a absorção do sulfato ferroso que só tem 20% de ferro elementar ela pode ser melhorada se a gente associar vitamina C ou por alimentação com o suco de cítrico ou usando 500 miligramas de vitamina C na forma de comprimido mas o mais prático é usar ferro endovenoso então sempre que for disponível o ferro endovenoso ele tem um resultado muito melhor é mais eficaz e deve ser a primeira escolha principalmente naqueles pacientes que a ferritina está abaixo de 20 tá a gente tem duas apresentações comerciais aqui o ferro sacarato e o ferro carboximaltose os dois tem boa tolerância a diferença é preço tá o ferro sacarato ele é mais em conta mais barato tu tem que fazer mais sessões e o ferro carboximaltose ele é mais caro e tu faz uma aplicação única ou em duas sessões como é que a gente calcula a quantidade de ferro que nós vamos ter que suplementar é através da fórmula de Gansone mas a grande maioria vai ficar em níveis mais ou menos parecidos então eu botei um exemplo aqui digamos que a minha paciente está com hemoglobina de 8,5 pesa 65 quilos ela precisaria receber para chegar numa hemoglobina de 12 ela precisaria fazer o cálculo da fórmula de Gansone chegaria a 1.046 miligramas de ferro elementar ou seja 10 ampolas do ferro sacarato ou duas do carboximaltose aproximadamente 4 ampolas de ferro sacarato são duas aplicações já falo Motinho de 200 miligramas cada elas vão aumentar pelo menos 1 grama por decilitro na concentração de hemoglobina e isso é um efeito similar a de uma unidade de concentração de massas Jaquim dá o nome comercial dos dois eu vou dar agora no próximo slide amor está aqui a caixinha inclusive o Noripurum que é o sacarato de ferro a gente faz como dilui em soro fisiológico não se utiliza em soro glicosado porque pode dar reação no mínimo 100 ml de soro fisiológico para cada ampola de 5 ml geralmente a gente recomenda fazer duas ampolas em 250 tá a infusão tem que ser lenta no mínimo 15 minutos para cada ampola o mais comum é fazer duas ampolinhas em 250 ml em uma hora tá respeitar o intervalo entre as aplicações que tem que ser de pelo menos 24 horas o ideal é que a gente faça uma vez por semana tá e em ambiente ou hospitalar ou ambulatorial com o enfermeiro tá porque pode dar reação alérgica reação anafilática é super raro o mais comum é aparecer alguma flebitezinha mas tem que ser em ambiente não vai fazer em casa a aplicação de ferro endovenoso tá e a segunda aplicação a apresentação que é o ferro inject que é o carboximaltose ele pode ser aplicado em bolos EV lento uma ampolinha tem 500 miligramas vai diluída em soro fisiológico uma quantidade bem pequenininha ele pode ser aplicado em 6 minutos ou duas ampolas em 15 minutos tá geralmente uma dose de mil miligramas que são duas ampolas corrige a anemia e repõe todas as reservas de ferro então duas ampolas do ferro inject equivalem a 10 do nori por um tá a diferença é que 5 ampolas de nori por um custam 60 reais e uma ampola de ferro inject custa 600 reais é 10 vezes mais caro tá então quando o plano de saúde cobre quando o paciente tem condição beleza se não a gente vai no mais barato e vai demorar um pouco mais pra suplementar tá e depois de complementar completar as aplicações do ferro se aguarda entre 15 e 30 dias pra repetir hemograma e ferritina eu vou dizer pra vocês gente que assim ó até alguns anos atrás era super comum o paciente acabar no hematologista e fazendo transfusão tá isso é uma coisa que tu consegue evitar em 99% dos casos fazendo aplicação de ferro endovenoso então pelo amor de Deus não saiam transfundindo o paciente se tu tem condição de fazer ferro a não ser que o paciente esteja numa emergência tá sangrando e vai precisar senão a gente consegue suplementar com ferro e se a gente tiver uma anemia persistente refratária o tratamento mesmo repondo ferro tem que considerar deficiências concomitantes com outros micronutrientes principalmente fólico B12 que a gente já avalia de cara zinco e cobre cobre impaciente com cirurgia desabsortiva eu já peguei alguns casos de anemia ferropriva que não melhora nunca e o paciente tinha uma deficiência burral de cobre suplementou cobre resolveu o problema tá e a gente tem que cogitar também fazer endoscopia avaliar a gapilore pra ver se o paciente não tem alguma outra alteração a maioria dos polivitamínicos tem quantidade suficiente de fólico vitamina A vitamina E zinco e cobre já a B12 tem que ser suplementada na parte tem que considerar o tamanho do intestino de cada um tem intestino de 3 metros e 200 até 12 metros não não isso é uma absorção absolutamente diferente nós não medimos intestinos então isso é um defeito do cirurgião nós não medimos intestinos nós não podemos oferecer pra vocês recursos de entender porque que um absorve mais ou menos porque isso é o fundamento da absorção maior ou menor de qualquer nutriente gente eu juro que eu tô terminando reta final tá deficiência de cobre tá ele é primariamente absorvido no estômago e no dodeano vai ser fundamental na produção dos eritrócitos e dos leucócitos e o cobre e o zinco eles competem pelo mesmo transportador tá então se a gente suplementar muito zinco pode comprometer a absorção do cobre a gente tem que ter esse cuidado tá os sintomas também podem ser muito neurológicos parecidos lá com a deficiência de B1 e de B12 podem confundir e na eritropoese é o clássico é isso é uma anemia microcítica com níveis normais de ferritina e de ferro tá o diagnóstico a gente vai fazer dosagem no laboratório se o nível sérico tiver abaixo de 80 o paciente vai estar com deficiência de cobre e a suplementação oral com 2 a 8 miligramas de cobre por dia geralmente é o suficiente quase sempre a gente tem que mandar manipular na forma de óxido cúprico porque tu não encontra apresentação isolada tá ou cobre que é lado e nos polivitamínicos a gente tem uma quantidade suficiente para manutenção não para suplementação tá o zinco também é super importante principalmente para cicatrização para resposta imune ele está super na moda agora no covid os pacientes que estão tratando covid tem que repor zinco porque ele é super importante para essa parte imunológica e ele é também absorvido pelos locais que estão desviados tá os sinais e sintomas mais frequentes da deficiência infecção infecções mais frequentes alteração de paladar diarreia persistente alopecia frontal cabelos secos e quebradiços piora da cicatrização e dermatite eczematóide níveis abaixo de 70 vão confirmar o diagnóstico e a prevenção também geralmente com suplementação diária de polivitamínico tu evita isso tem que ter pelo menos 8 miligramas de zinco que daí tu vai dar em torno de 16 miligramas na dose de 2 comprimidos e em casos de deficiência a gente precisa de doses bem mais altas daí também tem que suplementar separadamente e quando suplementar o zinco lembrar que para cada 15 miligramas de zinco tem que repor 1 miligrama de cobre vocês não vão lembrar de tudo isso né mas por isso que eu vou dar essa aula para vocês depois de brinde daí vocês podem olhar quando precisar os polivitamínicos tem que conter pelo menos o mínimo que é isso aqui que está descrito de ferro fólico zinco cobre B1 B6 e B12 mas os nossos polivitamínicos aqui são bem vagabundos a gente não tem a quantidade suficiente tudo que está em vermelho está insuficiente tá e daí na farmácia eles vão lá e dão o lavitam porque o balconista recebe uma bonificação e daí dizem que é o suficiente né e pior ainda os laboratórios botam um nome bem bonitinho assim Baristar Barivit para dizer que é para o paciente bariátrico e tu tem que tomar quatro desses para conseguir a quantidade indicada e é um suplemento caro então não tem suplemento ideal geralmente a gente combina dois diferentes um centrum mais um materna ou quando o paciente consegue trazer do exterior melhor ainda tá a gente tem aqui o bariátrico advantage que tem como comprar online mas ele é atrelado ao dólar é um suplemento que é caro também não é todo mundo que consegue comprar mas nenhum é completo tá gente e paciente com sleeve usa um paciente com bypass tem que usar dois tá então qual é a prescrição padrão mais ou menos que a gente usa para o nosso paciente o polivitamínico dois comprimidos ao dia a gente inicia geralmente depois de 30 dias para o paciente tolerar melhor porque o comprimido é gigante pós-bypass e um comprimido para paciente com sleeve citrato de cálcio pelo menos 500 miligramas com vitamina D que daí vai variar de acordo com o nível cérico de duas a três doses ao dia e também vai depender do aporte de cálcio da dieta AB1, B6 e B12 ou intramuscular ou sublingual ou eventualmente oral o ferro vai depender se tiver com deficiência senão não vai precisar suplementar sempre vai ser só em momentos que tiver alterado e o ácido fólico se ele ficar abaixo de 5 porque senão tem no polivitamínico e nas gestantes e nas pacientes que pretendem gestar terminando então juro que agora é final total cirurgia bariátrica é uma ferramenta terapêutica excelente para redução sustentada de peso e melhora das comorbidades isso todo mundo sabe nenhum procedimento é isento de risco de desnutrição ou de hipovitaminose os pacientes tem que saber disso tem que ser alertados e tem que saber que eles vão ter que suplementar para o resto da vida e desnutrição proteica deficiência de ferro B12 fólico minerais e alteração do metabolismo do cálcio são as coisas mais comuns então a gente tem que correr na frente suplementar investigar avaliar e não deixar de acompanhar uma equipe multiprofissional bem estruturada e qualificada é fundamental para detectar essas alterações e tratar precocemente ou seja para a gente fazer o nosso paciente não trocar a obesidade grave por uma desnutrição grave tá e convidar todo mundo que se Deus nosso senhor quiser e o covid deixar em abril do ano que vem nós vamos ter o congresso brasileiro de obesidade que eu vou ser a presidente aqui em Gramado e que se tudo der certo nós vamos estar sem máscara e podendo abraçar todo mundo tomara que sim tá e essa aqui é a nossa equipe que a gente tem muito orgulho aqui tá um monte de gente que tá faltando ainda porque nós somos um grupão né desculpa gente por ter me alongado um pouco demais que nada Jaqueline poxa bela aula bela aula viu como sempre deu cansaço no povo a gringa a gringa falou bastante poxa muito legal esses teus complementos aí né outra coisa que eu achei muito bonito sabe o que é a interação entre você e a Karina sabe porque geralmente o que a gente observa é que não existe uma interação entre o nutricionista e a endocrinologista né e principalmente você que sempre foi uma apoiadora e incentivadora da endocrinologia da cirurgia metabólica isso é um exemplo também para os seus colegas de especialidade que aos poucos estão pegando cada vez mais estão vendo a importância da cirurgia bariátrica nesse paciente que ele é refratário que não consegue emagrecer de uma forma de fórmulas por exemplo ou com dietas né ou o exercício propriamente dito né ou seja é uma combinação de fatores uma combinação de situações de situações que realmente fazem com que essa equipe do disciplinar ou esse paciente tão grave que a gente se encoraja a tratá-los né seja bem orientado e bem conduzido pela essa equipe parabéns para vocês viu parabéns Joy tu sabe que você é nutricionista por dentro né um dia eu ainda vou fazer formação de nutrição porque eu amo essa área então se eu não tivesse com 50 anos eu já tinha começado eu não estou com paciência de começar de novo Joy elas tem uma genética igual a genética delas como a minha a da Rossoni que foi depois é a Rossoni e a Rizzoli é do cara que eu tenho que falar hoje quem começou essa história no nosso grupo foi o doutor Repeto ele começou a pensar diferente e nós seguimos essa história nós somos criadores mas ele é o genitor da história papo e que é endocrinologista endocrinologista é o cara que fez isso aí acontecer a escola a escola de vocês é um exemplo para o Brasil né informação multidisciplinar isso é espetacular de um montinho sempre foi os moldes de vocês aí as coesas também foi uma participação muito intensa que você teve aí com a turma dentro da nossa sociedade né acho muito muito bom acho que vocês tem um nível excelente que realmente tem capacidade para nos orientar né eu queria então passar as perguntas agora então gostaria aí que a gente começasse agora pelo Ricardo né ô Ricardo gostaria que você desse fizesse as considerações aí perguntar para a doutora Jaqueline aí o que realmente o que você tem quais são as dificuldades o que é que você encontra no teu serviço aí é com a palavra a você parabéns doutora Jaqueline excelente aula eu gostaria de primeiro agradecer em nome do nosso serviço aqui de Tubarão ao ao com no nome do doutor Cláudio Motinha doutora Jaqueline a gente teve teve a oportunidade de pessoalmente passar por lá na época que a gente se submeteu a a a a SRC eles a gente foi até Porto Alegre para aprender e a gente segue muito o protocolo de vocês aqui em Tubarão uma preocupação nossa é o Wernic a deficiência de tiamina a gente já teve dois casos aqui e eu considero o Wernic uma emergência clínica talvez mais aguda até do que uma emergência cirúrgica em algumas situações às vezes a gente tem um abdome agudo por exemplo bariátrico que a gente tem mais tempo de pensar do que talvez na síndrome de Wernic a questão toda é que às vezes a gente não tem a disponibilidade da B1 para a gente fazer a gente tem o complexo B qual que seria a orientação da gente tentar repor rapidamente essa tiamina sem ter a B1 específica é tu sabe que graças a Deus a gente realmente teve uma paciente já faz muito tempo né mas tiamina era uma coisa extremamente frequente e agora não é fácil de encontrar pelo que eu estava revisando esses dias tem uma apresentação comercial endovenosa e que é de um laboratório que não é muito conhecido então realmente deve ter muito hospital que não tem para uso imediato né e a indicação é essa tu precisa de uma super dose daí o problema é que as outras que a gente tem junto tu vai acabar dando uma dose absurdamente alta de B12 e de B6 para chegar na B1 por exemplo na citoneurina intramuscular tu tem 100 miligramas né tu teria que dar 5 ampolas da citoneurina de mil que daí daria só 5 mil da da B12 só que tu faria isso 3 vezes ao dia e a absorção não é tão rápida né então claro não tem é o que a casa oferece a gente vai usar intramuscular daí usaria a de 100 miligramas intramuscular e e o que tem né daí vai fazer a aplicação só que tu teria que usar 5 ampolas na primeira dose e mais 5 de 8 em 8 horas até reverter o quadro o resto vai ser que vai ser um horror claro na maioria das vezes graças a Deus tu vai pegar antes do quadro de verbo tu vai pegar aquele paciente que tá vomitando que não tá bem mas que não chegou com ataxia que não chegou com nistagmo daí tu pode usar fazer a primeira aplicação de uma citoneurin 1000 por exemplo intramuscular repetir em 12 horas tentar adosar laboratorialmente pra ver como é que tá e já partir pra hidratação partir pra colocar uma sonda nesse paciente de repente uma gastrosomia alguma coisa pra tu conseguir já começar a alimentar se ele não tiver com o quadro totalmente né típico da tria de Divernik tu pode manejar de maneira menos agressiva agora se ele chegar com o quadro clássico mesmo daí não sei nem se eu não tô falando bobagem se não tiver tiamina EV vai ter que fazer o que tem daí eu daria cinco ampolas numa tacada de citoneurin 1000 porque daí pelo menos dá 500mg num primeiro momento né mas não sei confesso que toda a literatura fala em angovenoso né que daí tu teria que fazer cinco ampolas de tiamina e fazer de oito em oito horas até melhorar o quadro clínico e a manutenção da B1 via oral depois então normalmente depois que tu estabiliza o quadro dos vômitos e que o paciente melhora tu consegue absorver com comprimido de vitamina B1 daí o compromisso pra absorção oral é da B12 a B1 e a B6 absorvem bem via oral e daí depois que o paciente estabilizou dos vômitos tá aceitando via oral de novo daí tu pode passar a suplementar a tiamina oral tá e daí normalmente vai ficar com dose de manutenção diária depois de 100mg por dia daí não precisa de uma dose grande saindo do quadro agudo tu vai fazer só a dose de manutenção e acompanhar e depois vai vai se passando teve alguns participantes ali que fizeram alguns questionamentos referentes aos tipos de cirurgia bariátrica daí eu queria orientá-los a continuar acompanhando os nossos webinários porque a gente trata disso aqui inclusive webinários anteriores também falaram sobre isso eles podem verificar lá no canal do CISGSC pra tirar essas dúvidas tá bom eu agradeço as doutoras que responderam as perguntas agradeço também a excelente aula que vocês nos disponibilizaram passa a palavra agora ao doutor Joy ótimo Joy Joy pra encerrar vale doutoras como eu conheço vocês dos congressos e das nossas falas nos corredores sempre admirei vocês duas eu acho assim que vocês nos brindaram com excelentes palestras e excelentes orientações não é todo lugar que nós temos essa orientação ou essa equipe muito citada que na área aposta sempre basicamente o cirurgião que está mais melhor e que não existe essa congregação das especialidades tem uma dificuldade até na reposição desses oligoalimentos e também no tipo de alimentação às vezes também existe profissionais que não são da própria área nossa da cirurgia bariátrica com muitas coesas e com que conhece muito pouco então tem orientações de nutrição muito fora do que realmente a literatura da obesidade ou seja da cirurgia da obesidade proporciona a gente a gente acaba fazendo tanto uma parte do endócrino como uma parte da nutricionista e essas orientações básicas e veio bastante brindar como você falou agora a pouco Jaqueline vocês vão ficar com a aula que legal sabe porque daí o pessoal que não tem esse recurso pode sempre revisar e ver já que então desculpa só para falar eu vou mandar a aula para a Gisele para quem quiser pegar a aula direto e não precisar assistir todo o vídeo porque o vídeo com todos os comentários fica longo então eu passo para ela e todo mundo que quiser pelo amor de Deus pode solicitar e a Gisele passa para vocês gostar Perfeito Obrigada Aqui por exemplo assim por Jaraguá do Sul a gente tem equipe multidisciplinar legal né eu tenho na minha clínica também nutricionista psicóloga tem os endócrinos também que aceitam bem os procedimentos endócrinos maravilhosos inclusive até de de doença metabólica eu tenho recebido de colegas sabe então eu eu fico muito agradecido com essa parte de vocês e de vocês terem participado dessa live podemos até marcar num futuro aí outras outras lives né porque assim o assunto é interessante né eu adoro falar é verdadeira né italiana mas a Karine também não tem problema nenhum só que a gente teve que escolher tema gente né esse que é o detalhe a gente pode falar deixa eu dar um comentário Joy nós estamos das sete e meia às dez e meia da noite falando e ninguém saiu daqui Jesus eu tô louca eu tô com fome eu também tô com fome eu tô com fome eu já comi eu já sei um peixe eu tô aqui falando eu preciso comer eu tô com fome eu preciso jantar ainda Karina eu só vi o Motinho indo na churrasqueira e voltando eu não sei nada o doutor Motinho só já devendo esse churrasco só olhando e não falando é doutor Motinho quando ele ficou quietinho ele tava comendo viu só vocês engolaram eu gostaria de falar foi a Jaqueline falou que tem uma aula boa de hipoglicemia dumping e hipoglicemia é bem curtinho é meio essa é barbadinha as nossas lives aqui duraram duas horas as anteriores a de hoje durou três horas e tá todo mundo com hipoglicemia é isso aí vocês nos ensinaram uma coisa hoje ou a gente come antes ou faz como o Motinho ou fica comendo durante a Luísio a Luísio eu comi um tambaqui maravilhoso durante aprendeu para de falar Motinho que nós estamos com fome a gente precisa a gente precisa comer nós vamos ter um debate com os cirurgiões que falaram nas nossas anteriores das cirurgias não regulamentadas o Sérgio Santoro vai falar de bipartição o Ocides vai falar de interposição eleal e o Felipe que vai falar de mini gas bypass e o moderador que vai dar a palavra final vai ser o futuro presidente e o Fábio Viegas então convidamos vocês a participar na semana que vem e vamos combinar aqui com o nosso time provavelmente daqui duas semanas a gente pode repetir e aí convidar as doutoras para falar de hipoglicemia pode ser eu acho que quem deve olha aqui a Luísio deve ser o doutor eu vou baixar o pau nesse pessoal foi ideia brilhante doutor Nicolau de convidar vocês para fazerem o webinar de hoje eu acho que ele deve ter a honra de encerrar o nosso webinar isso eu pedi para o Joio mas eu também gostei muito que vocês tivessem aceitado as aulas de vocês foram assim excelentes e fiquei contente também ver o nosso amigo o Claudio Motim que também fazia uns dois três anos que eu não via talvez porque a gente não se encontrou eu fiz uns anos sabáticos na ele Nicolau tá bom tá legal então nós vamos encerrar obrigado obrigado para os os moderadores debatedores também obrigado prazer em te ver também Ricardo obrigado agradeço a você e a organização muito obrigado pela força com vocês valeu beijo muito obrigada obrigada boa noite até mais boa noite obrigado beijão muito obrigado beijão